E aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa do nosso podcast da Oficina Emocional. Nós estamos aqui para desmistificar e popularizar terapias integrativas, complementares e holísticas. E, mais uma vez, eu estou aqui com o prazer da companhia da minha querida esposa, Juliana Abdala. Oi, amor. Tudo bem? Bom? Tudo, tudo bom. E você? E com quem? Estou bem também. Antes de falar do nosso convidado, mais uma vez um convidado muito especial. Muito. Convidado de peso hoje. Para falar. Convidado de peso. A gente vai falar de um papo muito doido, para variar, né? Como a gente nunca fala aqui. A gente gosta. E aí? Anuncia aí para a gente o nosso convidado, por gentileza. Gente, hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele é treinador físico. Presta atenção, amor. Eu achei muito, muito interessante. Especialista em treinamento de força e hipertrofia. E ele é diretor de arbitragem de fisiculturismo. Olha que diferente. Muito diferente, né? Então, pessoal, estamos aqui hoje com o José Bensberg. Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado. Seja bem-vindo, José. É um prazer para nós poder conversar um pouquinho sobre o seu trabalho. Desde que eu te conheci, né? Que a gente, o José fez comigo, gente. A formação do Ítalo Marcilli. A gente está lá no mesmo grupo, né? E a gente se conheceu num desses encontros de alunos. Uma interação, né? É. E eu achei muito interessante. Comecei a seguir no Instagram. Sempre vejo seus stories. Meus pitacos. Eu puxo a orelha de todo mundo. Aham. O José dá muito pitaco, né? No Instagram. Ensina muito a gente. E eu acho fantástico. Então, parabéns desde já pelo seu trabalho. E bora conversar, que eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva e muito interessante. Sim, vamos desenvolver isso, né? Então, vamos lá. E da próxima vez tem que ter um, aquele porquinho assado. Ah! Mas aí, então já vamos começar logo por esse assunto, então. Vamos lá, Dan. Como é que é esse lance aí de alimentação com tudo isso, cara? Mas pode comer pernil? Pode comer porco? Pode tomar cerveja? Como é que é? Cerveja hidrata, certo? Concordamos, né, Maikinho? Cerveja... É proteína. É proteína? Torresminho é para facilitar a digestão. Então, cerveja, um porquinho assado e um torresmo para facilitar a digestão. Sensacional. Tudo certo. Entendi. Aí dá bom, hein? Eu gostei. Eu vou fazer... Vou contratar ele. Legal. Você chega para treinar e eu já pergunto aqui. Você comeu bem? O que você comeu? Está tudo certo? Não, então toma aqui um chocolatinho, pega uma sete belo. Olha lá. Assim que funciona. Que espetáculo. Inclusive, você posta suas marmitas, né? Ah, eu posto o que eu como, né? Eu gosto um pouquinho da minha vida, porque para mim a alimentação já chegou num patamar que ela é funcional. Lógico, eu gosto muito do que eu como, mas é funcional. Eu mesmo cozinho, eu mesmo faço as coisas e então é a funcionalidade. Como a gente vai destrinchar isso aí, para mim é... Eu tenho que fazer isso para chegar onde eu quero. Simples assim. Sim. Que legal. Bom, mas vamos começar do começo então, José. José, como que o José chegou onde está hoje? Como que o José se interessou por essa área? Por que que o José resolveu fazer uma faculdade de educação física? Se é que foi a faculdade, né? Só de educação física ou se foi a primeira? Como que é a sua história? Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que é muito difícil, eu ainda não conheci nenhum educador físico, um personal, um treinador que nascesse. Ah, eu quero ser um treinador de educação física, um personal, o que quer que seja. Muito diferente de astronauta, médico, engenheiro, porque não é algo divulgado. Só que o que que acontece? Na minha infância inteira eu fui obeso. Eu era obeso, aquele filhinho da mamãe, filhinho da titia, que ia ao mercado, tinha um carrinho para mim e um carrinho para elas, um carrinho para casa, né? E etc. Chegou um momento da minha vida que eu sempre pratiquei esporte, natação, basquete, só que era aquela coisa, antes de ir para a natação era um chocolate, um achocolatinho, acocolatado, depois era um pão de queijo, tudo isso antes do almoço. O almoço era lasanha, ou seja, coisas, né? Coisas aí. Meu Deus! Comidas gostosas de mamãe. Chegou nos 14, 15, 16 anos, eu era um pouco mais baixo, acho que uns 20 centímetros mais baixo do que eu sou hoje, tenho um em 85 agora, eu já pesava 100 quilos. Meu Deus! Hoje eu tenho 100 quilos. Então, era desestrutural. Eu tive que fazer dietas extremas e daí minha tia, né? Eu morava com minha tia, então minha tia, ah, tu não vai comer isso, tu não pode comer isso, tu tem que emagrecer, vamos caminhar comigo, daí aquele negócio, só que sem me fazer entender. Aí, perfeito. E, todo dia, né, ainda treinando, natação, basquete e aquela coisa. Não tinha muita interação social, né, porque, poxa, eu era gordinho, eu era tipo Faustão, só que com perna. Era tipo isso. Só pra ter uma visão aí. Chegou mais ou menos nos meus 16 anos, eu me olhava no espelho todo dia, como todo mundo se olha, né, falei, cara, isso não dá certo, né, acho que não é por aí. Então, vou procurar alguma coisa relacionada ao que eu quero. E que começou a vir meio que naturalmente, daí eu fui me interessando por isso, que foi a musculação. Ah, vamos entrar na musculação aqui. Durante um ano, então, eu comecei a praticar musculação. Nos primeiros três, quatro meses, puta, não entendo, né. E daí o professor, aquela coisa, ó, tu faz isso aqui, faz isso aqui, a fichinha é igual, fica três meses com esse negócio, com uma ficha de papel aí, que tu abria, chegava lá, selecionava teu nome, abria. Aquelas academias bem de ferreiro, pó de magnésio no chão, suor pra tudo quanto é lado, couro tudo rasgado, essas academias são boas pra formar as pessoas. E eu não levantava peso. Pessoal, eu ia lá treinar e tal, não conhecia tão bem. Só que aos poucos, eu comecei a conversar mais, me interessar mais, e falar até com o próprio professor da academia, escuta cara, eu quero ficar igual a você, o que que precisa fazer? Ah, tu tem que seguir uma dieta, tu tem que fazer isso, tu tem que cuidar disso aqui, você tem que comer limpo, mas tem que comer bem. E procura esse cara aqui, aí procura esse cara aqui, veja esse livro. Aí ele começou a me direcionar. Eu tinha entre 16 e 15 anos mesmo, com os meus 100 quilos. Então nesse interim, comecei a procurar essas pessoas que ele indicava, fisiculturistas, treinadores, brasileiros e americanos, e comecei a me interessar muito por isso. O que que eu sozinho comecei a fazer? Então comecei a pesquisar sobre nutrição, comecei a pesquisar sobre treinamento, e aí eu pensei, bom, pra eu salvar um dinheiro e conseguir comprar um suplemento, conseguir comprar um whey, conseguir comprar creatina, essas coisas, a minha tia me dava uma mesada. Ah, esse é o dinheiro pra tu ir pro ônibus, esse é o dinheiro pra você, pra você comprar comida lá na cantina. Perfeito. Comprei uma bicicleta com esse dinheiro, e aí voltava de bicicleta do colégio. Opa, já tô gastando caloria aqui, foi meu pensamento. Segurava o dinheiro, não comia na cantina da escola, só almoçava. Então eu tomava meu café, não comia na cantina da escola, chegava em casa, almoçava. Não almoçava tudo que ela fazia, e daí eu pedi pra ela fazer, ó, faz frango, faz arroz, faz macarrão, mas não faz molho, faz um negócio assim. Aí eu comecei a entender como era o processo de cozinhar. Ah, tu tá botando muito óleo. Nossa, mas eu recebia cada patada, assim, cada colherada, porque eu tava botando pitaco na comida também. Já começa por aí. Eu falava, cara, não dá pra, né, segurar um pouquinho, ó, tu tá fritando o óleo, o alho, olha como é que tá, tá tipo numa camada aí, pra que seis colheres de óleo, sabe? Aí só levava na orelha. Resumindo, em um ano, nesse ano, então, que eu comecei a fazer isso, eu perdi 33 quilos, mais ou menos, sozinho, fazendo isso. E voltava de bicicleta, daí pra escola, só que eu ia e voltava também pra todos os lugares que eu ia, de bicicleta. Então eu andava de bicicleta mais ou menos uma hora e trinta por dia. Fora isso, eu ia pra musculação, e fora isso, eu comecei a pesquisar sobre dieta. Aí tu entra naqueles fóruns, no negócio, o Orkut e tal, aí você começa a ler as coisas. Ó, o legal é fazer isso, o legal é fazer isso. Eu não sabia o porquê, mas eu sabia o que seguir. Então eu pegava e seguia, pegava e seguia. Eu só não entendia o embasamento daquilo. Perfeito. Os anos foram passando, etc, fui indo, parei de treinar, voltava, aquela coisa, sem consistência. Parava de treinar, voltava, só que não voltei a ficar gordo, gordo, né? Só ganhava peso, voltava o peso, ganhava peso, voltava o peso. Nesse interim, passei na faculdade de educação física, por quê? Porque com 15, 16 anos, nessa época mesmo, eu tive que morar sozinho, porque minha tia faleceu. Então nesse trajeto, eu comecei a morar sozinho. Bom, não vou poder mais ter algumas regalias, aí efetivamente não vou ter tanto dinheiro assim, vou ter que começar a fazer um trabalho aqui, receber ajuda ali, etc. E dos 15 aos meus 19, eu fiquei morando sozinho. Com os 19, eu passei na faculdade e eu recebi a notícia que eu estava grávido junto com a mãe do meu filho. Então, que a gente foi abençoado com o nosso filho. Sim, nós estávamos namorando e tal, só que não tinha plano, né? Então, com 19 anos, ele nasceu quando eu tinha 20, já estava na faculdade. Então, o escopo mudou. Aí eu parei de treinar e a gente recebeu alguma ajuda e tal, e as coisas foram alavancando. No final da minha faculdade, é que eu percebi. Cara, é treinamento de força que eu quero, é fazer força, só que não é nada disso que me foi mostrado na faculdade. Nada do que eu sei, nada. Acho que 1% do que eu sei, eu aprendi na faculdade. Todo o resto foi do lado de fora. Eu acho que a maioria das pessoas é assim. E aí, não questão de experiência, é questão de curso mesmo. E aí eu percebi no último ano da minha faculdade, que aí eu já emendei minha pós com o último ano. Eles me aceitaram, então eu fiz o último ano da faculdade junto com o primeiro ano de pós. E aí eu fiz mais 7 meses de pós quando terminou a faculdade. Que é após o treinamento de força e peretrofia. E nisso daí, eu fui entendendo o que eu queria e fazendo todos os diversos cursos. E hoje, o que é pra mim o treinamento físico? Pra mim é uma valência que é necessária pra qualquer pessoa treinar, fazer exercício. Fazer atividade é diferente de fazer exercício. Atividade é tu levantar e sentar da cadeira, do sofá. É qualquer movimento. Do ser humano é uma atividade. Agora, exercício físico é algo planejado, estruturado e montado por alguém que tem conhecimento. Essas são as principais diferenças entre atividade e exercício. Então, tu tem que fazer exercício físico pra extrair o melhor que teu corpo pode ser. De nada adianta tu vir ao mundo sem saber do que você é capaz. Já começa por aí. Ah, mas eu tenho uma dor aqui, uma dor ali. Ah, meu joelho é assim, meu joelho é assado. Tranquilo, vamos trabalhar dentro do teu limite, mas extrair o máximo possível disso. Essa é a minha visão de treinamento. E como que eu faço isso? Eu faço, como todos os meus alunos, eu faço uma avaliação, tanto de anamnese, né, com questões hereditárias, doenças da família, etc. No meio dessa avaliação, eu já capto algumas coisas psicológicas. Algumas coisas do perfil dessa pessoa. Não tem nada explícito lá da psicologia, mas eu já capto alguma tendência à ansiedade, alguma tendência a não conseguir seguir as coisas, né. Uma procrastinação, né, que é uma palavra tão bonita hoje, mas é preguiça. É preguiça, falta de vergonha na cara. É isso que é procrastinação. É falta de educação da vontade. Eu aprendi isso no livro, né. Bom, pra quem é nosso, chama a Educação da Vontade. É um livro que o Ítalo Marcilli indica. E nós, inclusive, estamos com o Clube do Livro, lendo esse livro todos os dias, 6 horas da manhã, já pra educar a vontade. Então, 6 horas da manhã, nós estamos ao vivo no YouTube, de domingo a domingo. Sabe o que dá pra fazer? Desculpa te cortar. Fazer uns abdominais antes de começar a ler o livro. Olha só. Cara, 15 minutinhos antes. Tá vendo, galera? O José já tá aqui ajudando a gente na nossa Educação da Vontade, entendeu? Faz um agachamento, faz o abdominal, faz uma respiração, você abre a tua capacidade da mente e você aumenta o teu fluxo sanguíneo e você fica mais ávido pelo conhecimento. Tá vendo? Então, pessoal, do Clube do Livro, já temos aí uma... É, uma pré-dica, né. Aliás, se a gente puder falar desse assunto agora já, né. Tem muita gente que tem, por exemplo, diagnosticado com déficit de atenção, adultos, por exemplo, com diversas outras doenças da mente e das emoções, mas eu sei como terapeuta que essas pessoas nem sabem da sua capacidade por causa do mau funcionamento do corpo. Não tem fluxo sanguíneo suficiente, né, não tem vazão, o sangue já não tem mais vazão, o sangue tá uma gelatina, uma geleia, né, passando pelas veias e artérias, não tem oxigenação no cérebro. Cara, não consegue pensar, não tem como, né. Então, claro que você sabe disso, né, eu tô falando isso aqui pra quem tá ouvindo a gente, né, porque a atividade física, ela ajuda em muitos aspectos, né, e é isso que eu quero perguntar agora. Em que áreas emocionais você nota melhoras nos seus alunos depois que eles começam a fazer exercício físico? Principalmente tudo que envolve a estética. Então, a pessoa se ver, é o que o Ítalo fala, é o que grandes filósofos falam, a mudança para as pessoas, né, dependendo da camada, é claro, a mudança para a maioria das pessoas, ela vem do externo para o interno. Então, você começa a mudar o teu externo, que aí as nossas virtudes, a nossa progressão de maturidade acontece nisso daí. Então, depressão, ansiedade, o próprio TDAH, que é foco, só que na minha concepção eu vou um pouquinho mais além, porque isso é um problema de geração. A parte toda de inteligência artificial, a parte do acesso aos meios de comunicação facilitado, os estímulos visuais que a gente tem, gera muita dopamina, muita dopamina. E aí, o que a gente está, né, porque isso envolve a todos nós. Se a gente tem um celular e não tem mais de 80 anos, a gente está viciado em dopamina. Porque a pessoa que tem mais de 80 anos, ela pega o celular para falar com a filha, tem dois números grandes ali, ela digita e desliga. E acabou. A gente não. Ah, estou aqui meio saco cheio de alguma coisa, estou na fila do banco, celular. Ah, conversei com o fulano ali, será que o fulano respondeu? Isso é dopamina. É o teu cérebro toda hora querendo um estímulo. A gente está acostumado a conversar, estava acostumado a conversar, a ver uma foto. Agora imagina, um filme, são diversas fotos que emitem diversos sinais de dopamina, de serotonina, de bem-estar e de vício. Isso gera vício. Agora imagina o que é um rios, e um rios diferente, e você conseguir puxar o rios, e você conseguir escolher o que você quer assistir ou não quer assistir. Isso gera muita ansiedade, gera, lógico, depressão, e aí a gente não entra no sistema cicardiano próprio do corpo, tanto diário quanto de vida. A gente tem as fases. Tu tem a fase de plantar, tu tem a fase de esperar, tu tem a fase de regar, tu tem a fase de esperar que realmente aquele negócio aconteça, e daí tu tem a fase de colheita, e daí tu tem a fase de usufruto. Isso é o treinamento. Isso é cozinhar. Isso é praticamente viver. Então assim, tu está treinando. Ontem eu estava conversando com o meu barbeiro. Não, porque faz uma semana que eu estou treinando, acho que eu já estou maior. Eu falei, pode estar? Não, mas o que você acha aí? Será que dá para eu tomar mais alguma coisa, um whey e tal? Eu falei, não, acho que dá para você treinar. Não, mas o que eu posso comer? Arroz, feijão e carne. Não, mas não tem um negócio milagroso aí? Cara, não tem milagre. Ah, mas em quanto tempo eu vou ficar maior? Ah, uns três anos. Como assim três anos? Não, tem uns caras ali que estão uns dois meses. Não, eles estão inchados, eles estão gordos, estão comendo torresmo. É isso que eles estão fazendo. Então, a gente não sabe respeitar, e principalmente nós não fomos ensinados a esperar. Então nós fomos ensinados a consumir, produzir, e cada vez trocar mais as coisas. Sim. Aí que está a diferença. E cria ansiedade, cria depressão, muito egocentrismo, niilismo. Isso está absurdo na nossa época. E eu me incluo nisso. Todos temos em diferentes graus. Todos nós. Todos nós e cada vez mais cedo. Sim. A gente tem uma preocupação muito grande com os jovens, né? O molecada aí está complicado. Os problemas que a gente tinha depois dos 35, dos 40 anos, o molecada está tendo com 15, com 20. Mas por quê? Porque você compra... O que eu sou contra? Você compra porcaria no iPad, coloca numa porcaria de uma case bonitinha, que ele fica em pé, aí tu vai ao restaurante. Pô, tu vai ao restaurante. O restaurante está espalhado de TV, né? A família chega no restaurante, já bota um iPad. Se tem dois filhos, são dois iPads, dois celulares. Ó, e enquanto a criança está só de boca aberta, a mãe vai colocando comida, ou o pai vai colocando comida na boca dessa criança, enquanto ela fica lá, recebendo estímulo, recebendo estímulo. Pô, é uma goiola de rato, é uma goiola de hamster lá, que tu fica correndo lá dentro. É exatamente isso pra mim que passa na minha cabeça quando eu vejo uma cena dessa. Tem um hamster lá dentro, correndo, sendo alimentado e recebendo estímulo visual. É isso que é a criança de hoje em dia. E o que você espera de um adolescente? Que não sabe sentar. A criança já é ensinada a não saber sentar, a não saber se posicionar, a não ter postura. Aí tu chega com um adolescente, você já vê criança com oito, nove anos, perdendo todo o padrão postural. Você vê as crianças todas curvadas pra frente, porque estão aqui com o celular baixo. E aí elas já andam assim, porque muitas vezes você começa a criar um indivíduo que está acima do peso. Porque normalmente uma criança assim não é estimulada aí pra natação. Por quê? Porque os pais não foram estimulados. Por quê? Porque os outros pais também não estimularam. Então, nós temos uma degeneração de décadas. E aí, perfeito. Pensando dessa maneira, assim, a gente consegue tirar muita coisa. E aí tu tem um pré-adolescente já curvado, já sem autoestima. Aí vem o fulaninho e fala assim, ah, teu cabelo é feio. Nossa, que porcaria, meu cabelo é feio. Fui mal na prova lá. E aí eu sou horrível mesmo. E aí eu vou fechar no meu mundo. E aí, o que ele encontra? Ele encontra alguns que são parecidos com ele. E aí você começa a falar a mesma, ter a mesma conversa. E aí você começa a criar os grupinhos. Só que esses grupinhos, cada vez mais, eles são... Se a gente olhar num contexto geral, eles têm o mesmo perfil. Todo mundo mexe no solar. Ah, vamos sair, vamos. Chega no lugar, mexe no solar. A gente vê no shopping, né? Exatamente. Os adolescentes com rodinhas de celular. Pois é. Então, por incrível que pareça, estão se conversando pela parada lá. Não é que eu seja velho, né? Poxa. Não, também. Nós estamos, né? Nós já somos antigos, né? Perto deles. Fala por você. Mas... Eu não sei de nada, não tô nem aqui. Eu fiz 21 isso. É. Nós também já fizemos 21, né, amor? É... Eu sou da década de 90. Então, eu sou da década de ver Ayrton Senna mamando os assassinos. Esse negócio. E isso também quebra o nosso imaginário. Isso vai ferrando com o nosso imaginário. E cada vez mais tá sendo inserido. Eu... Eu fui criado assim. Eu fui criado nesse estímulo. E eu não sei porquê, mas sozinho eu não queria ficar no videogame. Sozinho eu não queria fazer essas coisas. Mesmo sendo gordinho, eu passava um tempo jogando. Já passei noite jogando com 3, 4 pizzas do meu lado. E comendo. Já passei diversas vezes fazendo isso. Só que chegou um momento que eu falo, cara, acho que não pode ser só isso. Não pode ser só isso que eu tô fazendo aqui. Deixa eu fazer uma coisa diferente. Deixa eu aprender as coisas. É isso que eu sinto dentro de mim. E esse aprender as coisas também me leva a querer ajudar as pessoas. Por isso que como eu tava te falando antes. Eu quero aprender várias coisas e aprender coisas que são úteis. Pra caso alguém precise de mim, eu tenha força, eu tenha capacidade e eu tenha conhecimento de agir. De nada adianta, pô. Tu tem um conhecimento lá de fazer uma massagem cardíaca, mesmo que seja no teu filho ou no Luiz. Mas você não tem força. Aí você vai ficar berrando lá. Ah, eu preciso de ajuda, mas eu sei fazer. Porra, que bosta. Ah, eu preciso carregar o Luiz. Né, situação extrema. Ah, ele desmaiou, ele caiu, bateu a cabeça, escorregou no box. Agarrou no box lá, caiu. Ah, não consigo. É isso que eu acredito hoje. Dentro da minha profissão, é isso que eu quero trazer pras pessoas. Quero trazer autoestima. Quero trazer confiança. E quero dar o melhor que elas podem ser. E principalmente que elas querem ser. Porque tem muitas pessoas que simplesmente se acomodam no jeito que tá. Tá tudo bem ser medíocre. Pô, não tá tudo bem ser medíocre. Isso é muito sério. Eu ainda não atingi o que eu quero. Eu tô em busca do que eu quero. Em diversas áreas da vida, né. Cada período da vida a gente tem um foco a seguir. A gente tem um objetivo a seguir. Não dá pra tu querer ser maratonista e você querer ser cozinheiro profissional. Não dá pra você ser um concurseiro e querer ser outra coisa que exige tempo. Não dá. Então a gente escolhe algo e rejeita algo. Isso é maturidade. Isso é ser adulto. E foi isso que uma aluna minha ontem me disse. Que ela me indagou, né. Pô, eu não gosto de fazer esse exercício. Eu tô há 10 anos ouvindo isso. Ah, eu não gosto de fazer. Ah, eu não quero fazer. Ah, isso é muito chato. Pô, então se isso é muito chato, então vamos tirar o contexto disso ser muito chato. E transferir pra mim. Então pronto, eu sou chato. Então, uau, o José é chato. Porra, eu sou chato pra caralho. Você não quer um resultado? Você não quer alguma coisa? Então, é isso. Eu tô te trazendo isso com conhecimento e com segurança. Ah, mas eu não acredito no que você fala. Ah, eu não acredito no quê? Ah, nisso, nisso, nisso. Bom, isso aqui é por causa disso e isso aqui é por causa disso. Ah, mas isso não acontece. Acontece. Faz. Ah, não vai acontecer. Faz. Você não vai perder nada. A única coisa que você vai perder é que você vai ficar sem essa barriga e vai ficar mais forte. Pronto. E isso, ontem minha aluna falou justamente isso. Ah, eu não gosto desse exercício. Falei, então, é o que você precisa fazer. Ah, é que é ruim levantar da cadeira. Por isso que a gente tá agachando. Por isso que a gente tá agachando sentado, apoiado num banco. Para que você agache, sente, pare, levante. Você não passa o dia inteiro fazendo isso? Ah, você senta no teu escritório, faz a reunião, levanta. Vai conversar com os teus funcionários. Volta pro teu escritório, senta, faz a reunião, fica meia hora sentado, levanta. A única diferença é que eu tô fazendo o agachamento no banco diversas vezes em um minuto. Para que você tenha esse negócio. Ah, mesmo assim eu não gosto. Falei, então, perfeito. Quantos anos você tem? Ela falou, ah, eu tenho 40 e poucos. Falei, então. Depois dos 10, 11 anos de idade, a gente não faz mais o que a gente gosta. A gente faz o que a gente precisa e o que é necessário ser feito. Desde que você seja um adulto. E não um... Uma criança no corpo de adulto. E não um adolescente de 40 anos, que é o que a gente tem hoje, né? Sim. E você sabe que no meio da sua fala eu lembrei de duas falas da Lara, Lara Nesteruk, que me impactaram muito. Uma, ela falou que se você não consegue carregar o seu próprio peso, você não consegue salvar a sua própria vida. Imagina se você... E esses dias, eu acho que foi inclusive na leitura do livro que eu dei esse exemplo, porque a gente aqui trabalha com a parte emocional. E às vezes a pessoa usa muito a expressão, eu estou no fundo do poço. E se você imaginar, literalmente, uma pessoa no fundo do poço, para ela sair de lá, ela tem que ter força. Para fazer esse movimento aqui, né? De agarrar e subir. E ela precisa conseguir subir o seu próprio peso. E eu fiz esse questionamento. Eu falei, gente, eu, por exemplo, não consigo fisicamente fazer isso. Emocionalmente, eu dou conta dos meus problemas. Mas e fisicamente? Fisicamente, eu não dou. Justo. E isso me impactou de um jeito que a Lara falou assim, se você não consegue levantar o seu próprio corpo, se você não consegue fazer esse movimento, que é um dos mais difíceis, né? Das pessoas fazerem. Você não consegue salvar a sua vida. Sim. E eu vou além. Isso é muito forte. Eu vou além porque eu trabalho com isso. Beleza. Caiu vocês dois num poço. Vamos pegar o exemplo do poço. O Luiz quebrou a perna, né? De novo. Você se levanta. Aí você vai deixar ele lá. Porque você não tem força. E eu vou mais além ainda. Beleza. Você levanta o próprio peso do teu corpo. Ok. Isso é o mínimo. É o mínimo. É o mínimo. Não seja uma ameba. Não seja uma ameba. Levante o peso do teu próprio corpo e mais de quem você ama. É simples assim. A vida é isso. É você carregar o teu fardo e escolher o fardo mais pesado e carregar. É tão simples quanto é. Por isso que eu te falei lá no começo. O meu filho hoje tem 11 anos. Deve pesar uns 40 quilos. Eu encho o saco dele. Ele faz as lutas lá e tal. Não é tão ativo, né? Mas faz tudo. Faz tudo. E faz muito bem. Participa do campeonato. Vai feliz. Ele faz taekwondo. E é o que eu digo sempre pra ele. Ó. Nós somos homens. A gente precisa resolver os problemas. E a gente precisa ser forte pra resolver os problemas. Já começa por aí. Ah, eu não consigo, eu não quero. Tá bom. Fala isso pra dentro de você e ao mesmo tempo esmaga isso e vai resolver aquilo. É isso que eu falo a maioria das vezes antes dos campeonatos dele. Porque imagina só. Eu consigo levantar o meu peso. Perfeito. Se eu não conseguir, pelo menos, levantar o meu peso agarrado com ele. Caso aconteça alguma coisa. Não adiantou de nada. Eu já me sinto inútil. Ah, vamos ampliar a circunstância. Eu preciso levantar o meu peso agarrado com ele e andar. Pô, você ferrou? Agora, pior. Pior. Sei lá, né? As pessoas vivem em diversos lugares. Mas vamos pegar o Rio de Janeiro. Eu preciso abrir a porta do meu carro. Porque o túnel tá fechado. Eu escutei um disparo lá. Eu escutei um tiro. Eu preciso abrir a porta do meu carro. Ele já tem mais de 10 anos. Então, legalmente, ele pode andar na frente. Eu mando ele abrir a porta dele. Ele sai pra trás do carro. Só que eu vejo que, ao sair, ele machuca o pé. Não consegue andar. Então, eu tenho que carregar ele. E eu vejo que tá vindo um monte de bandido lá, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que carregar ele. Mas caminhar não é o suficiente. Eu tenho que carregar ele. Correr. Pô, perfeito. Sem problema nenhum. Entro num outro carro que tá indo embora. Vão piorar a situação. Acontece tudo isso daí. E não tem carro. Eu tenho que me jogar de algum lugar. E descer um barranco com ele. Pô, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar ele no meu colo. E me usar como escudo. Agora, como é que eu vou me usar como escudo se eu sou um saco de osso? Pele. Que funcionalidade eu tenho em cima disso? Tô falando coisas extremas. Mas agora eu vou falar uma situação de dia a dia. Tá, tu bota o arroz lá em cima no armário. Tu tem que pegar dois pacotinhos de arroz de dois quilos. Um quilo cada um. Tu vai levantar o braço. Na hora que você levanta o braço, você vai segurar o arroz. São dois quilos. Você sente uma fisgada. Pô. Mas deixa eu perguntar. Tem gente que tá nessa situação que sente a fisgada pra pegar um peso de apenas um quilo? Nós temos, né? Trinta, quarenta anos. Essa é a média da nossa conversa aqui. Eu acredito que oitenta e cinco por cento da população hoje no Brasil tá nessa condição. Dessa faixa etária? Não. Amor, se eu... Amor, é que... Dos dezoito aos sessenta. É que assim, ó. É que você tem um corpo muito musculoso. Mas eu e a mulherada que tá nos assistindo aqui da minha idade, né, Ana? Me ajuda aí. Nós vai estender a roupa? Nós estendemos uma maquinada de roupa e os braços já começam a ver. Não, mas uma maquinada. Não, mas tu fica cansadinho. Ah, adiou um pacote de um quilo. É, mas tem. Um pacote de um quilo. Agora a gente aprendeu a diferença, né? Nunca fez um exercício físico. Fez uma atividade física leve, que é uma caminhada daqui na esquina. Mais do que isso é Uber. Ah, vai comprar pão. E acabou. Uhum. Só que aí que tá. Imagina. Eu vejo a maioria dessas pessoas como realmente umas amebinhas ou aquelas amoebas que tu tira da embalagem. Na embalagem, né, dentro da calça jeans, da leg ali, elas têm um formato. Aí tu tirou da embalagem, o negócio fica assim. Desmancha. Desmancha tudo. Exatamente. Aí tu fala, cara, levanta isso aqui. Aí levanta que nem uma minhoquinha, assim. Uhum. Aí a coluna daquela pessoa parece uma vara de pescar. Ela pega aquele negócio e vem vindo assim, entortando, entortando, entortando. Daí você diz, ah, nossa, eu me machuquei pegando leite no chão. Uhum. E aí vem a outra frase da Lara Nesteruk. Que aí ela falou assim, que a nossa saúde, eu não vou lembrar agora exatamente, mas ela falou assim, é tipo, a gente vale o quanto a gente tem de força. Exato. E quando você perde a força, você perde a dignidade, né? Porque imagina você não ter força pra ir no banheiro, é a capacidade de vida. Você não tem força pra fazer a sua própria comida, pra levantar da cama, pra ir no banheiro sozinho, pra tomar banho. Ou seja, você perde a vida conforme você perde a sua força. Isso também foi algo assim, foram as duas que me impactaram, sabe? De tipo assim, meu, eu estou nessa situação. Eu sou uma pessoa que trabalho tanto, e aí a gente entra num outro assunto, que eu acho muito interessante da gente trazer, porque aqui nós somos um canal de desenvolvimento emocional. As pessoas estão trabalhando a parte intelectual, a parte emocional com a gente. E eu fui uma pessoa que na minha história de vida, eu pratiquei muito esporte até os 11, 12 anos de idade. E aí eu sofri um abuso por parte do treinador. E depois disso, eu engordei 20 quilos, parei, tive um acidente, que aí esse acidente me fez. Hoje, como terapeuta, eu entendo que foi um acidente que eu atraí pra mim, pra eu sair daquele, pra eu ter uma desculpa pra não ir mais lá. Fiquei seis meses de molho, sem poder fazer nada, seis meses com o pé pra cima. Nesses seis meses, eu engordei 20 quilos e nunca mais emagreci. E nunca mais fiz esporte. E aí fui pra vida. Saí de casa muito cedo, comecei a trabalhar nessa idade, saí de casa com 15 anos, e aí a vida vai atropelando, né? Uma coisa em cima da outra, os problemas emocionais. E quando eu atingi a maturidade, né? A vida adulta, a maturidade não, a vida adulta, eu comecei a me desenvolver emocionalmente. E eu não queria olhar pro meu corpo. Eu nunca quis olhar pra essa questão de cuidar do meu corpo. Ah, nunca teve, não tenho tempo. Ah, não dá pra eu fazer, eu tenho que trabalhar, eu tô sempre corrida. Só que hoje eu sei que isso foi algo... Como que se eu me defendesse, sabe? Não, eu não posso olhar pro meu corpo porque o meu corpo... Foi uma desculpa, né? Porque o meu corpo me trouxe sofrimento, porque eu tinha um corpo... Eu com 12 anos já era do tamanho, né? Da altura que eu sou. Imagina eu dessa altura... Atlético. 20 quilos mais magro, eu tinha um corpo atlético, né? E... Então, pra mim, ter o corpo magro era ruim. Porque sempre que eu emagrecia um pouco, eu chamava muita atenção dos homens. E aí, isso foi um conflito muito grande. E o que aconteceu? Enfim, tempo passou, me desenvolvi emocionalmente, curei minhas feridas emocionais. Mas, hoje, eu olho e vejo quanto tempo eu perdi em cuidar do meu corpo. Eu acredito que você não perdeu tempo. Você ainda tá viva e hoje você pode escolher mudar. Todo dia é uma escolha de mudança. Aí que tá. E, pensando dessa forma, é justamente isso que acontece. Porque você cria diversos padrões. Às vezes, tantos padrões posturais que eu falei, da pessoa estar retraída, etc. Diversas causas sociais, né? Até o que aconteceu contigo. E isso é o que eu tento, não explicitamente, né? Mas, através de toda a minha anamnese, através de todos os questionários, eu preciso que as pessoas me mandem foto para eu poder avaliá-las. Não foi um, não foi dois. Foram alguns casos que eu já recebi. Ela recebe, após a contratação e tal, eu mando os arquivos que eu preciso. Aí, a pessoa começa a ler. Ah, eu preciso de foto assim, eu preciso que você faça vídeo agachando e tal, não sei o quê. Só que eu preciso que seja de biquíni, eu preciso que seja de sunga. Porque eu preciso ver as articulações se movimentarem. Eu preciso, porque eu analiso o movimento. Pra mim, é uma pessoa. Claro que é uma pessoa. Tem uma alma, tem tudo por trás disso. Só que, quando eu vou analisar o corpo, pra mim é um corpo. Não é, ah, é a Juliana que eu estou analisando porque, nossa, que sorriso bonito. Não, é um corpo. A boca tá meio assim, o queixo tá pra frente, o pescoço tá assim. Ah, como é que você trabalha? Eu trabalho assado. Ó, tu tá trabalhando assim e o teu pescoço tá ficando assado. Ah, como é que você senta? Eu gosto de sentar em cima da minha perna ou do meu pé. Ah, então tu tá criando uma escoliose assim, assim, assado. É isso que eu faço. E aí, ao pedir a foto, ao ler, que as pessoas, né, as pessoas lerem, principalmente mulheres, claro, ó, tu tem que me mandar uma foto. Não, desculpa, eu quero meu dinheiro devolto. Eu não consigo me olhar. Eu não tenho espelho, eu só me olho no espelho com roupa, eu visto a roupa e me olho. Eu não consigo me olhar. Ou melhor ainda, ah, mandei e tal, etc. Nossa, eu não sabia que eu tava assim. Eu não sabia que eu tava assim. Olhando a foto, a foto mostra muita coisa. Como eu te falei, eu não tenho coisas explícitas de psicologia no meu questionário. Mas eu preciso que a pessoa se veja. Aí eu pergunto pra ela, aonde você quer chegar? O que que você quer? Ah, eu quero isso, isso, isso. Sem problema nenhum. Ah, eu só quero perder barriga. Ótimo, eu vou fazer a pessoa perder barriga se ela acreditar em mim e fizer o que eu peço. Sem problema nenhum, emagrecer. Só que junto com isso, eu quero dar autoestima, quero dar força e quero dar diversas outras valências pra ela. Quero arrumar a postura. Porque autoestima não é só a força, se sentir bonito, colocar um jeans, colocar uma leg, ir ao casamento e tá tudo bem. Não. Autoestima é você acordar e conseguir sair da tua cama sem a coluna doer. É tu realmente enfrentar um problema e saber que você é capaz daquilo pros homens e pras mulheres. Seja um problema realmente material ou um problema psicológico. Sim. E algumas, algumas alunas minhas já sofreram abuso. E é justamente isso que eu priorizo pra elas. Cara, tu precisa confrontar algumas coisas. Não adianta você olhar, ah, eu sou a coitadinha, que com certeza você, né, foi isso que tu fez. Eu sou a coitadinha que passou por isso, então isso vai delimitar tudo que eu faço na minha vida como morte e como uma barreira. Não. Isso aconteceu comigo, eu entendi. Se tu quiser bater na pessoa, bate. Mas aí tu resolve aquilo. Resolvido? Ótimo. Eu sei o que aconteceu comigo, eu encarei, eu resolvi, pronto. Agora daqui pra frente as coisas são diferentes. É isso que tem que acontecer. E é isso que não acontece hoje. Principalmente porque a gente não tem ajuda, a gente não tem conhecimento psicológico. E é aí que eu ia juntar, né, as coisas. Exatamente isso que você falou. Então eu fui muito atrás da parte emocional e tem muitas pessoas que são assim. Que vão muito atrás da parte intelectual e emocional. E olham pra parte estética, pra essa parte de se cuidar do corpo, né, de cuidar do seu corpo. Ou de beleza, ou de qualquer coisa que venha de fora para dentro e não de dentro para fora. Como uma vaidade. Como sendo algo fútil. Sim, porque daí falta conhecimento e falta entendimento. Sim. Eu também achava. Tanto é que quando eu entrei no fisiculturismo, pô, pra mim é futilidade, não sei o que. Mas aí não. Tu começa a ver a resiliência, a garra dessas pessoas. Lógico que tem, né. Como a mídia inteira tem, como a nossa sociedade inteira tem, como tudo que... A maioria das coisas que tem no TikTok, no Instagram, é tudo questão de vaidade e niilismo. Você inflar teu ego. Mas não. Não é só isso. E é isso que eu tento passar para as pessoas. Ah, eu quero ter um peitoral maior, quero ter as costas maiores. Sim. Não, vamos fazer isso. De cinco dias na semana, eu incentivo isso. Só que subliminarmente, eu também coloco, ó. Isso vai aumentar a tua autoestima. Isso vai te dar qualidade de vida. Lá na frente, quando você tiver 60 anos, vai ser mais fácil você se mexer. Tu quer dirigir um carro? Puta, lá na frente talvez não tenha tanta facilidade do carro e tal, não sei o que. Ou você queira dirigir teu carro antigo aqui, teu Opala. Como é que você vai virar um volante de um Opala se você com 60, 70 anos não tiver força? Teu braço estiver mais fraco? Como é que tu vai segurar teu neto? Como é que tu vai segurar tua neta? Pensando nas mulheres, como é que você vai ajudar tua filha nisso, nisso, nisso? Mãe, você fica aqui com meu filho, aqui e tal, etc, pra eu sair jantar? Cara, como é que você vai ajudar? Ah, não, eu não consigo. E esse é um preditor de saúde, né? O maior índice de doenças e de morbidade dos idosos é queda. Queda por falta de força? E aí, deixa eu perguntar uma coisa. Quando o idoso, por exemplo, ele tem uma queda e sofre uma fratura, é porque não tinha o que pra proteger aquele osso? Músculo? Cara, eu passei por uma situação, quer dizer, passei por uma situação não, eu vi alguém passar por uma situação muito louca. Tinha um tiozinho, a gente tava trabalhando juntos, numa obra, cara, né? Uma obra beneficente. E aí o tiozinho subiu, 65 anos, subiu uma escada. O cara foi pedreiro a vida inteira. Você pegava no braço do cara assim, parecia que era de pedra, cara. Denso, ele era denso, ele não era volumoso, ele era denso, forte. Pois é. E aí ele subiu uma meia dúzia, oito degrais naquela escada, degraus naquela escada. Caiu. Tiozinho, 65 anos, falei, morreu. O quê? Nada. Levantou, bateu a poeira, subiu de novo na escada e continuou como se nada tivesse acontecido. Por quê? Mas por quê? Musculatura, né? São 50 anos fazendo a mesma coisa, só que com sobrepeso. Hoje eu falei no meu Instagram o que é treinamento funcional. Porque isso não existe. Treinamento funcional não existe. Isso é uma falácia pra vender coisa. Pode botar, pode recortar essa parada. Polêmica, polêmica, polêmica. Treinamento funcional não existe. O que existe é treinar força, treinar com qualidade de diversas modalidades. Isso existe. Não existe você ficar pulando de um lado pro outro e subindo uma bola. Isso aí é ridículo. Que momento do teu dia você sobe numa bola? Treinamento de macaco. Ah, então deixa eu entender o raciocínio. Quando você diz que é funcional, é que vai simular a função que a gente faz, a função para a qual a gente usa o nosso corpo. Exatamente. Dentro de todas as valências, todo mundo tem a mesma estrutura física. Alguns são mais altos, etc. Mas todo mundo tem por dentro a mesma estrutura física. O mesmo tanto de osso, o mesmo tanto de músculo. Exatamente. Eu tenho duas mãos, eu tenho um cérebro, eu tenho dois olhos, eu tenho um coração, eu tenho um quadril, eu tenho dois fêmurs e por aí vai. Alguns tem mais, alguns tem menos, né? Nasceram sem ou tiraram dele. Não, só menos. Mais não dá, né? Dá. Não dá. Mais fêmur? Não, mais fêmur não. Mais dedo. Ah, mais dedo. Menos dedo. Isso, menos dedo. Menos cérebro, né? Menos cérebro acontece bastante. O que a gente tem, né? Of Michael, menos cérebro. Não, pô. Tem bastante. Ele quer coisas boas aí, né? Ele quer, pô, ele quer ir atrás de passarinho, quer ir... Né? Perfeito. O que a gente tem, então? A gente tem uma estrutura, ao meu ver, é um treinamento que é uma estrutura. Você tem que ter um regimento desse treinamento pra que a pessoa atinja as funções estruturais. E aí, atingindo as funções estruturais básicas, as forças básicas e as valências básicas, você direciona pra o que ela quer. Ah, eu sou corredora, eu preciso correr 40 quilômetros. Você não vai deixar essa pessoa com uma bunda grande. Por quê? Porque a bunda pesa pra correr 40 quilômetros? Pesa. Que pessoa, que pessoa, que corredor de 40 quilômetros, que maratonista, é maçudo, é grande, é denso. O Zayn Bolt, ele corre 100 metros. Ele tem a perfeita tríade entre força, resistência e peso. O maratonista, não. É 100 peso, muita resistência e uma força mediana pra sustentar ele. Que ele esmagrelinho que corre. Exatamente. O Zayn Bolt, como é que é o esquema dele? 100 metros. Tum. Se ele descansar 15 minutos, ele faz 100 metros de novo. Tum. O que que o maratonista faz? Duas horas. Tum, 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 tum. Se ele descansar duas horas. Morreu. Eu preciso de uma semana, duas, três semanas. É essa a ideia. Então, ah, pra onde eu quero ir? Ah, eu quero ser maratonista. Beleza. Então, você quer ser maratonista. Tá. Isso envolve você perder osso, isso envolve você perder massa magra e isso envolve maiores lesões por impacto. O joelho o dia inteiro, o pé o dia inteiro, o quadril o dia inteiro, a coluna o dia inteiro. Porrada. Porrada, porrada. Tá ciente disso? Tô. Então, eu vou te dar o melhor que você pode ser e tentar reduzir o teu índice de lesão. Combinado? Combinado. Isso pra um amador. Pra um atleta profissional, eu vou te dar o melhor que você pode ser. Combinado? Combinado. Acabou. Atleta profissional, tanto faz como tanto fez lesão. Eu só não quero ter lesão pra eu continuar indo e eu quero ter o meu melhor. Por isso que eu sou atleta. Atleta. Atleta não é saúde. Ser atleta não é ter saúde. Não é envelhecer com saúde. O Ronaldo, né? Pelo contrário, né? A gente vê que é bem pelo contrário. O Ronaldo, o fenômeno, fritou a tireoide dele durante o período ali competitivo, né? De carreira competitiva. E aí teve lá o problema nos joelhos, né? Teve um jogo, que eu não lembro que jogo que foi e tal, porque eu não curto muito futebol, mas eu lembro das coisas técnicas e específicas. Teve um jogo lá que ele machucou o joelho e tal. No campo, tiraram ele. Daí colocaram ácido no joelho dele pra lubrificar, pra ele conseguir mexer o joelho. Pra ele voltar a fazer os gols e performar lá. Não lembro que campeonato que foi. Aí ele foi, fez o negócio, pum, beleza. Saiu. Saiu, hospital. Pra ver o que que rompeu, o que que não rompeu. Tanto é hoje que ele tem aquele tamanho todo e ele não emagrece. Não importa o que ele faz, porque ele fritou a tireoide dele. Ele deserregulou completamente os homens. Como ele fez isso? Pra as pessoas entenderem. Mesmo? Não, não precisa. Como uma, não, o Ronaldo. Como uma pessoa frita a tireoide. Como uma pessoa frita a tireoide. Cigarro. Muito cigarro mesmo. Não é charuto, não é cachimbo. É cigarro mesmo. Muito cigarro. Muito álcool. Muita comida industrializada em grande quantidade. O que eu digo é assim, a pessoa não come em nenhum momento algo que veio do chão, direto. E ela não come nada que não seja embalado. Vamos colocar por aí. Aí, eventuais trocas de função. Então, a pessoa trabalha muito. Tem altos níveis de estresse, cortisol. Tem troca o dia pela noite. E aí, enquanto ela tá trocando o dia pela noite por algum, alguma eventualidade ou por desejo mesmo, de ir em festa, essas coisas. Usar drogas. Isso queima totalmente o nosso sistema metabólico. Drogas psicoativas e psicotrópicas, né? Não drogas de performance, que são coisas diferentes. Porque as drogas de performance também queimam diversos receptores. Queima é o modo de dizer, né? Mas você inativa diversos receptores e inativa diversas produções. Uma delas é a tireoide. E aí, o que você tem? Ou você tem hiperconadismo ou tem hipoconadismo. E aí, a pessoa ou ganha muito peso ou perde muito peso. O que normalmente acontece é que ela ganha muito peso porque a tireoide não produz tão bem, né? E a tireoide é uma glândula que reduz e controla alguns hormônios de saciedade, dopamina, o teu ciclo cicardiano, o que que tá acontecendo com você, se você tá acordado, se você não tá acordado. Então imagina o cara, sexta-feira. Isso não é difícil acontecer. Sexta-feira, saiu do escritório, álcool. Sextou. Cerveja, sextou. Sextou. Álcool, cerveja, happy hour. Beleza, sexta-feira. Aí chega em casa, né? Bebeu lá, sei lá. Não sei qual que é a média aí, mas vou chutar aí do que eu conheço, né? Uns 10, 10 chopes, vai. Uns 10 chopes, né? 300, 400 ml. Esse aí é bom, hein? Esse é bom? Esse aí já... Aí comeu um resminho, comeu um hamburguinho ali e tal, né? Beleza. Sem problema nenhum. Padrão. Padrão, normal. Dormiu 3, 4 horas, porque sábado ele tem que fazer um expediente no escritório, sei lá o que, 7 horas da manhã tem que tá lá. Pra 7 horas da manhã, 6 horas acorda. Só que ele chega em casa a uma. Pô, amulambento, fedidão, toma um banho. Mas antes de dormir, come mais alguma coisinha, né? Mete uma Pringles pra dentro, uma Huffles, alguma coisinha. Pra rebater. Pra dar uma rebatida. Acorda com aquela zia, assim, com aquela queimação. Toma uma coca daí, a hora que acorda. Na água, né? Só pra... Aquele diabo verde, assim, pra abrir um pouquinho. Aí o cara... Não, tranquilo. Eu não vou me hidratar, porque ontem eu não me hidratei, né? Aí o cara já tá em diurese, porque álcool é diurético, principalmente cerveja. Ou seja, o cara já tá desidratado. Ele acorda, puta, cansado, dor de cabeça, aquele negócio, assim. Sente a boca seca, a mão seca, a pele seca, tudo. Fazer um café pra acordar. O cara nem acordou, a tireoide não sabe nem o que tá acontecendo. Dormiu quatro horas, todo ferrado. Isso eu só tô falando de sexta. Não tô nem sabendo de não ser no outro dia. Vamos supor que ele comeu cenoura a semana inteira, comeu frutinha e bebeu água o dia inteiro. E também nem começou o final de semana, né? Porque a gente já tem sábado e ainda tem domingo. Como que a gente tá chegando lá? Aí o que acontece? Esse indivíduo ainda quer treinar, né? Miserável. Aí, assim, o cara... Sábado acorda nesse estado. O que ele faz? Tá lá, decrépito, né? Ele faz um café. O que café? Dá uma acordada nele, né? Toma o café. A primeira coisa que entra no estômago já é um café. Só que a última coisa que entrou foi cerveja e Pringles. Ou seja, gordura, sal e amido, né? Que é carboidrato. O cara já acordou com azia. Ele já acordou mal. Aí ele manda um cafezão pra dentro. Aquele petróleo vai descendo, vai abrindo todo o esôfago do cara, vai corroendo tudo que ele já não tem e beleza. Aí ele chega no escritório assim, putz, já não tô bem, mas tá acordadão. Porque ele mandou adrenalina pra dentro, né? Quando não, ainda fuma um cigarrinho, né? Exatamente. No meio do caminho. Ou pode, né? Fica naquele pendrive eletrônico. É. Aí, chega lá. Aí começa a performar. Dá uma hora e já parece que ele tá com sono. Porque não tem café suficiente que segura ele. Não tem cortisol suficiente. E beleza. O que ele faz? Sábado, dia do quê? Feijoada? Claro. Cara, feijoada. De lei. De lei. Brasilzão aqui, samba. Ele tá numa cidade que não é Curitiba. Então tá 28 graus. O cara já tá suando. Não é Curitiba. Desidratado. Não bebeu água, o miserável. Tomou café o dia inteiro. Fumou uns três cigarros porque ele tava trabalhando. Senão seria mais. Pegar a média da população. Sim. Fumou dois cigarros e pode. Porque lá dentro ele pode ficar, né? Aí a nicotina tá batendo lá no talo. A cafeína tá batendo lá no talo. Show de bola. Esse cara treina. Vamos botar que esse cara treina. Beleza. Saudável, saudável. Aí passou. Sábado, ele saiu meio dia e trinta do escritório. Foi pra casa. Tomou um refrigerante ali normal, sem ser zero, né? Ah, o fulano ligou. Vamos almoçar lá? Só que é só as quatro horas da tarde. Aqui o almoço que vai sair e tal é a feijoada. Cara, o que ele faz? Ele bota um sanduíche pra dentro. Come, sim, com muito gosto. Come uma fruta. Pega uns amendoins. Coloca pra dentro. Ou dá uma beliscada em alguma coisa que tinha no dia anterior. Um pedaço de lasanha. Aí vai. Aí chega lá. O que é a feijoada? Cara, aquela feijoada com aquela película branca, assim, sabe? Pô, brilha mais que a minha cabeça. Aí o cara come com o lá. Não, mas e a cachaçinha antes? E a caipirinha. Calma, calma. Tem que abrir, né? Sem caipirinha não dá. Sem caipirinha não dá. Então o cara não tomou água até agora. Vamos supor que das 18 horas... Das 18 horas. Além de exercício, água é vida. É. Desde as 18 horas do dia anterior foi só cerveja. Acordou, zoado. Então já foram aí quase 12 horas sem beber uma água. Passou. Passou mais um tempo aí. Passou mais umas 6, 7 horas. Não bebeu nada de água. Vai lá e come a feijoada com a cachaçinha antes pra abrir o apetite, né? Que abrir o apetite. Só que não é só a feijoada. Tem a feijoada, tem um choppinho. Porque, pô, 28 graus, cara. Tu lá tá lá suando. O negócio tá brilhando. Aí esse maluco vai lá e toma um pouquinho de sol. Porque, pô, a feijoada tá lá de fora. Tem um sambinha lá e tal. Tem um negocinho, né? O cara tá tomando sol. Desidratado. Cortisol lá no talo. Fumando. Sem beber água. Sem comer direito. Não, tá comendo bem, né? O torresminho, feijoada. Olha aí. Cachacinha. Tá super bem. Só que daí o que acontece? Entra essa bomba. Essa Hiroshima vai entrar no estômago dele. No sistema dele. Só vai fazer assim, ó. Bum. Aí o sistema dele tem que segurar. É como se o Hulk... Explodisse dentro dele. Explodisse. Uma bomba. Bum. O que que esse sistema vai fazer? O que que esse corpo vai fazer? Eu não tô falando nada demais. Se a galera olhar friamente... Não, tá normal. É exatamente isso que acontece. Exatamente. Aí o maluco... O que que o maluco faz? Ah, mas eu tomei duas garrafinhas de água. Tá? Legume. Aí, tá lá. Entrou essa bomba. Essa porrada. E sem falar que... Pô, acabou a feijoada aqui. O cara já fica estafado. Fica pesado. Não sei o que. Sol. Desidratado. Pô, no mínimo o cara tá com uma insolação e tá desidratado. Perfeito. Sem problema nenhum. Pô, cara. Tô me sentindo meio mal. Acho que eu vou pra casa dar uma deitada. Ele chega em casa, toma um banho, dá uma deitada. Puta, tô me sentindo um pouquinho melhor. Eu não vou comer nada, né? Porque a feijoada pesa e tal. Ô, fulano. Vamos sair. Tá tendo uma parada ali e tal. Não sei o que. Vamos sair? Opa, vamos. Que horas são? Que horas... Que horas será, né? Ah, mas 23 horas, meia-noite, né? Porque porra nenhuma acontece antes disso, né? Os velhos querem dormir, mas nada acontece antes disso. 23 horas, cara. Aí, 23 horas. O maluco chega lá, depois dá uma descansadinha, porque ele não dormiu nada no outro dia, né? Na madrugada, na noite anterior. Ele dorme ali uma hora e meia. Ele acorda meio lesado e tal, mas acorda. Vai até saber onde ele tá, até voltar força na mão dele. Ele tá desidratado, cara. Não tem água no corpo, não tem comida, não tem proteína de qualidade no corpo, não tem mineral, não tem vitamina no corpo dele. Ele não tem força pra fazer porcaria nenhuma. Se o cara treina e faz direito, durante a semana inteira, ele ainda tem o estoque. Isso demora um pouco pra aparecer. Se o cara não faz isso, isso aparece de imediato. Você acorda sem força, não consegue fechar a mão. Rapaz, deixa eu falar um negócio aí. Eu já tô estragado. Já tô cansado, já. Só de imaginar isso aí, eu tô estragado. Eu sei que deu a ideia. Eu sei que deu a ideia. Eu tenho três dias no final de semana. Eu nem cheguei no domingo. Aí o cara tá lá, 23 horas, opa, vamos sair, vamos sair. Chega num lugar. Ah, tô me sentindo, puta, tô com cedo. Me vê uma garrafinha da água. Toma uma garrafinha da água. Cara, em 24 horas, a primeira água que esse corpo vê, o corpo fala aleluia, ele vai viver. Não. Porque daí vem chope, vem gin, vem whisky. Porque esse cara, porra, tá lá na balada, aí o sujeito pede um combo. Daí faz aquilo, faz isso, tal, um negócio. Se ele não usar nenhuma droga psicoativa, ele já tá destruindo o sistema dele hormonal e de receptores, etc. Não, a coitada da tireoide aí, ela já não sabe mais. Isso a gente tá pensando só na tireoide. Agora vamos abrir um pouquinho o escopo. E como é que ficam as células de gordura? Que não viram uma comida decente nesse período, não viram água decente nesse período. Como é que ficam os músculos? Que não viram uma proteína decente, não viram água decente nesse período inteiro e não viram vitamina pra carregar essas paradas. Que vê, ninguém nem viu nem onde que tá a tireoide nesse corpo aí. O metabolismo desse cara já baixou. Ou seja, o maluco não tá comendo, tá estressado e do nada vem uma bomba calórica, bicho, tem que baixar o metabolismo e estocar tudo. Gordura, gordura visceral, abdominal, pras mulheres no braço, no bumbum e por aí vai. No abdome também, né? Uma papadinha. E aí, ok, que horas esse indivíduo que não usou drogas vai dormir? Ah, umas 3, 4 horas da manhã, né? Mas antes ele passa no McDonald's. Pra dar uma rebatida no negócio, porque é rápido, é a única parada que tá aberta. Porra, vou lá, come o McDonald's e tal. Dorme. Aí o miserável dorme. Ele vai dormir 4 horas, 4 e meia da manhã. Eu não tô gerando abuso aqui. Isso se não tiver um after. Eu não vou entrar no after porque ferra mais ainda. Aí o maluco dorme. Vai dormir 5 horas da manhã. Se ele dormir 5 horas, ele já acorda às 10. Se ele dormir 8, ele já vai acordar perto da 1 da tarde. O maluco acordou 1 da tarde. No domingo. O que ele quer fazer? Ele quer beber água e comer. Principalmente beber água, porque isso aí vai dar uma secura. Meu Deus. O cara já tá destruído. Só que antes de beber água e comer, ele acorda e tem café, pô. Vai tomar um olhinho de café. Já fritou o cortisol e já deu aquela leve úlcera. Assim, a úlcera dá um... Oiê. Sim. Lá dentro. Que horas ele sai o almoço no domingo? 15, 16 horas. Se ele vai comer, 15, 16 horas. A única refeição do dia, quiçá, vai jantar a mesma coisa que foi o almoço. Uma lasanhona, uma macarronada, 28 graus. O cara ainda tá naquele processo de desidratação, insolação e não sei o quê. O corpo dele tá ferrado. É por isso que eu não terminei o final de semana ainda, né? Porque daí ele entra na questão psicológica. Puta que pariu, 8 horas da noite, a porcaria do Faustão ali terminando, começando, não é mais Faustão. O Jornal Nacional começando. É fantástico. O que eu fiz no meu final de semana? O que eu fiz na minha vida? Ele não assiste TV. Eu montei a TV. Eu tirei minha TV faz três anos de casa. 8 horas da noite, começando o Jornal Nacional, cara, o que eu fiz na minha vida? Puta, eu tinha que ter feito tal troço ali no carro, eu tinha que ter ligado pra fulano. Cara, que porcaria. E amanhã eu tenho que entregar um relatório? Cara, que sem sentido que tá na minha vida. Aí começa aquela angústia de final de semana. Puta, o que eu tô fazendo na minha vida? Esse é o cara que passa a semana esperando o final de semana. Zero sentido de vida. Agora eu vou trazer isso pra minha realidade, sendo que, né, imagina se eu nem trouxe. O que eu peço pros meus alunos? Cara, cuida do final de semana. Não ferra o teu final de semana. Pensando em dieta, você tem de segunda a sexta uma média de calorias de 2 mil. Então na tua semana você come 10 mil calorias, né? 5 vezes 2, pela matemática moderna, são 10. Então na semana você comeu 10 mil calorias. No final de semana esse desgraçado deve ter comido 10 mil calorias. Então ele comeu duas semanas em 2... Ele comeu uma semana em dois dias. Aí não quer engordar? Não só pela caloria. Ele fritou o metabolismo, fritou a tireoide, e deixou tudo o que é de estoque e acumulação ávido a receber. Quanto tempo leva esse cara dar o restart? De 5 a 6 dias. De 5 a 6 dias é o quê? Sextou de novo. Sábado. Sexta. E nesse meio tempo tem o cara trabalhando, né? Tem o cara trabalhando. Porque ele chega segunda-feira, ele vai render? Não. Vai nada. Vai render o que ele rendeu sábado de manhã. Não sabia onde ele tava. Nárnia é pouco pra essas pessoas. E você sabe que uma coisa que fez muita diferença na minha vida, desde que a gente começou o Clube do Livro, que é de domingo a domingo, né? Rotina. Então, de domingo a domingo, 5 horas da manhã eu acordo, pra estar ao vivo no YouTube às 6. Já teve nesse período, né? Da gente começar 5 e meia da manhã, enfim. Mas 5 horas da manhã eu tô acordando. De domingo a domingo. E às vezes tem dia que eu vou dormir, às vezes no sábado aconteceu alguma coisa, eu vou dormir tarde. Porque hoje eu vou deitar entre 9 e meia, no máximo 10 horas. Que vida boa. Eu tô... Você tem uma vida sensacional. Onde você viu? Cara, o dia que eu conseguir fazer isso daí, eu tô nas nuvens. E aí eu durmo 10 horas, 10 e meia eu tô... Nem me acorda. O Dio Luiz foi tentar me acordar, tinha passado das 10 e meia eu não sabia nem onde que eu tava. E eu falei pra ele, nunca mais me faz, não me chama, mas nem se tiver... Você já tava no sono profundo. Meu Deus. Então dá 10 horas, eu tô dormindo mesmo. E aí 5 horas eu tô acordado. Plim. Plim, espetáculo. E aí aconteceu, deu e dormi mais tarde, deu e dormi 1 da manhã. 5 horas, você tá acordado e tá disposto, porque foi uma vez, né? Foi uma vez. Não é uma coisa de sempre, mas é impressionante como a rotina, ela te ajuda. A rotina é libertadora. É. Ao contrário do que as pessoas pensam, ah, eu tenho rotina, mas eu tô preso nisso daqui. Cara, é porque você não sabe organizar a tua vida. Você tá com a rotina de outra pessoa, de outra demanda. Uma sugestão que eu dou, que o Jordan fala, o Jordan Peterson, ele fala assim, pega a agenda, o Google Agenda, o Apple Agenda, ou a Física, estrutura a próxima semana, no sábado e no domingo, se você tiver acordado e não saiu, se estrutura a próxima semana do jeito que você queria que a tua semana fosse. Ah, mas eu tenho compromisso de trabalho. Cara, todo mundo é adulto, todo mundo tem trabalho, ninguém é profissão herdeiro aqui. Estrutura a tua vida de acordo com as tuas demandas. Ah, eu quero, eu quero. Eu quero ler um livro. Que horas que eu tenho pra ler? Aqui, aqui, aqui. Mas opa, aqui eu tô em trânsito pra esse lugar, não dá pra ler. Aqui eu tô, eu vou ter que fazer comida, não vai dar pra ler. Puta, já são 22 horas, eu vou ter que dormir. Eu posso ler pelo menos duas páginas antes de dormir. Opa, duas páginas antes de dormir. Mas eu quero realmente ler esse livro. Vou acordar meia hora antes. Pra acordar meia hora antes, eu preciso dormir. E aí você começa a criar um contexto de vida, e aí você começa a escrever a tua vida. E não chega no domingo, 20 horas da noite, que merda que eu tô fazendo na minha vida. Mas você sabe, cara, que falando disso, as pessoas perderam um pouco até a capacidade de se questionar. Isso é muito louco. Mas perderam a capacidade de se questionar porque a gente não tem uma estrutura, uma estrutura nem familiar, não, eu tô dizendo de modo geral, uma estrutura nem familiar e nem uma estrutura do mundo. É, mas aí, se for falar disso aí, a gente fala, meu Deus, Deus me livre e guarde, a situação tá caótica. De que jeito que a gente vai se questionar se a gente só quer consumir? Nós fomos educados pra consumir. Não quer construir nada, só consumir. Consumir. Ah, quebrou o negócio, compra outro, pô. Não tá no iPhone 14? Todo ano você sabe que sai um iPhone. Eu preciso de um 14? Não. Eu realmente preciso? Não. Pois é, e aí, o lance do questionamento que eu acho muito interessante, porque quando a pessoa passa a se questionar e ter a autorresponsabilidade, né, de falar que, opa, é comigo. Um treinamento físico, cuidar do seu corpo, é um negócio que é interseirizável, né, não dá pra você terceirizar, não dá pra alguém fazer por você, você tem que fazer, é sua responsabilidade, só você pode fazer, né. E aí, a pessoa não se questiona, por exemplo, ela fala, eu não tenho, sei lá, vontade, ou não tenho força, tem gente que não tem força mesmo, não tem força física, pra levantar do sofá, ok, qual que é a pergunta que a gente precisa fazer? O que que eu faço pra ter força? E aí, começam os questionamentos, né, ah, eu não gosto, não gosto por quê? Porque, da onde veio isso, né, e as pessoas não se questionam mais, e aí, não se questiona, é terceirizador de BO, é tudo com o outro, não é comigo, e aí, acaba que eu não faço nada, né, e tem muita gente nessa situação, putz, isso aí, pra gente ter saúde emocional, você tem que ter saúde física, sem dúvida, e aí eu digo mais, força, pois é, é aí que eu ia chegar, por quê? Porque, imagina aquela pessoa que, ela não consegue sair do sofá, porque já não tem mais músculo, não tem perna, pode subir três degraus de escada, né, ela não tem força pra nada, essa pessoa tem ânimo, por exemplo, de ter uma, uma conversa necessária, com um membro da família, pra resolver um problema? Não. Ela não tem autoestima, ela não tem, ela não sabe que ela é capaz de algo, porque simplesmente, se ela, eu, né, a empatia é isso, se colocar no lugar da outra pessoa, e eu me botando no lugar da outra pessoa, e eu me faço, eu tenho que fazer isso, todos os dias, em todas as aulas, que eu dou pros meus alunos, poxa, eu não consigo levantar do sofá, eu não consigo colocar meu ombro pra trás, eu não consigo levantar minha cabeça, eu não consigo caminhar, como é que eu vou falar com aquela pessoa? Talvez uma entrevista de emprego, falar com o patrão, vender, sei lá, tudo isso é uma questão postural, do 12 regras pra vida, o Jordan coloca, o Jordan coloca, pô, seja um, é, caranguejo, né, que ele coloca lá, é, lagosta, seja uma lagosta, pô, é igual pegar a lagosta lá do Bob Esponja, pô, o cara é grandão, peito pra fora, não importa o que é homem, é homem e mulher, é postura, postura, postura de vencedor, pô, postura de enfrentar a vida, ah, mas eu não acredito tanto em mim, você, não precisa dizer isso, os outros não precisam saber disso, poxa, como é que vocês me viram entrando aqui, eu não entrei cabisbaixo, não entrei de boné, porque, pô, não dá, mas não entrei cabisbaixo, ah, como é que vai ser o podcast e tal, pô, não sei, mas vamos desenvolver, então você entra com uma postura de vencedor, você entra com uma postura de conquista, e como que você vai fazer isso, pô, de nada adianta para os homens, de nada adianta, a tua barriga chegar antes do teu peito, o lugar para onde você vai, imagina, você vai entrar numa porta, tua barriga passa, aí vem teu peito, porra, é assim que você quer ser lembrado? Lógico, não é só padrão físico, não é só sobre estética, mas isso envolve muita coisa, se você tem diversas capacidades, diversas valências, consegue carregar isso, consegue arrastar aquilo, consegue resolver problema, consegue enfrentar o juiz, consegue conversar com outro advogado, consegue conversar com teu patrão, consegue ligar para alguém, consegue discutir com um cara, ou com uma pessoa, pô, bicho, tu me deu o troco errado, não, não deu o troco errado, cara, você não me serviu direito, tô aqui, o hambúrguer do meu filho veio sem sal, tu pode consertar por favor isso daí? Aí vem outro hambúrguer sem sal, pô, bicho, tu tá de sacanagem comigo, não vou pagar os dois, quero a minha comida, porque eu vim aqui para isso, aí se for uma pessoa que não levanta do sofá, nossa, isso deve acontecer há algum tempo, eu não vou reclamar, essa pessoa deve estar, está tendo um dia difícil, o cozinheiro deve estar tendo um dia difícil, só que hoje em dia a gente tem a pessoa que está tendo, que entende o outro assim, ah, ele está tendo um dia difícil, eu vou abraçar ele, do extremo oposto, que, pô, por causa de qualquer coisa, vou matar esse cara, então você tem todo esse extremo, é o que o Jordan fala, que é o que eu acredito, nós temos que ser bestas, feras, no sentido de ter a capacidade de fazer tudo, e psicologicamente não fazê-las, escolher não fazê-las, isso que é força, você tem a capacidade, mas você escolhe não fazer, por quê? Porque nós somos maduros, e somos seres humanos, psicologicamente educados, sim, e aí entra uma questão, não foi a Lara que falou, não, essa não foi a Lara que falou, que é a questão das camadas da personalidade, que eu sei que tem muita gente que está assistindo a gente, que não vai, que não conhece as 12 camadas, mas nós aqui, os nossos alunos assistem muito o nosso podcast, os nossos alunos entendem essa linguagem, vamos falar desse jeito também, vamos falar desse jeito também, eu mando camada 4 quem não treina, então, mas aí que eu quero chegar, vamos lá, vou te falar o meu raciocínio aqui, você vai, a educação da vontade, por exemplo, ela é muito difícil, ela é muito dificultosa na nossa vida, por conta que a gente não teve a terceira camada bem formada, porque na terceira camada, que foi quando a gente nasceu, do nosso nascimento, até os nossos 5, 6 anos de idade, 7 anos, era quando a gente tinha que ter sido educado, a levantar todos os dias no mesmo horário, a dormir todo dia no mesmo horário, a comer bem, a saber se cuidar, ou seja, a ter uma vida ordinária, a ter uma vida minimamente... estruturada. Estruturada. Foi ali que formou a nossa terceira camada da personalidade. E aí a gente teve essa camada fechada, porcamente, vamos dizer assim. Fomos para a quarta camada e nunca mais saímos de lá. Que o brasileiro, a gente sabe que o Brasil é um país, quarta camada. Que o quarta camada é aquele que busca ser amado, que busca a aprovação do outro, que busca fazer tudo por reconhecimento e aprovação. E a força nós desenvolvemos na quinta camada. A quinta camada é onde a gente vai medir a nossa força no mundo. A quinta camada é onde eu vou... Confrontar. Confrontar eu mesmo, e os outros, e o mundo, para eu saber quanto de força eu tenho. Esse é o adolescente. Esse deveria ser o adolescente. Porque muitos de nós nem aí não chegamos. Não, mas esse é o adolescente de 40 anos que a gente tem hoje. Sim, exatamente. Só que é aí que eu quero chegar. Os adolescentes de 40 anos hoje nem estão chegando na quinta camada. Eles estão na quarta camada e só dão birra. Porque eles nem sabem a força que tem. Eles nunca conseguiram medir exatamente essa força. Não sabem se organizar com essa força que tem. Não sabem o que fazer com a força que tem. Ou seja, não chegaram nem na quinta camada. Estão na quarta camada que a quinta está... Para quem não sabe o que a Ju está falando, a maioria do nosso público sabe, mas eu vou explicar para quem não sabe. São camadas de desenvolvimento da personalidade. Então elas vão seguindo o que deveria ser o natural de amadurecimento da personalidade do ser humano. Então a gente tem fases. Essa fase que ela está falando aí seria a adolescência, que vocês estão comentando. Seria a adolescência onde o adolescente começa a brigar com tudo, acha que só ele tem razão e começa a medir a força dele. E tem muita gente que está nesse nível de desenvolvimento emocional, porém já com 40 anos. E interessante, antes de você falar, só lembrar um ponto muito interessante. Na medicina chinesa a gente aprende o seguinte, que o físico é igual ao emocional. Então se eu preciso ter força emocional, eu preciso ter força física. Não tem como. E a gente vive numa época que a gente precisa de muita fibra emocional. A gente vive cercado de muitos ataques querendo nossa mente e nosso coração. Todo mundo quer a nossa atenção, todo mundo quer nos conquistar, tudo que você vê na rede social, na televisão, pessoas falando com você, é para te conquistar, para ganhar você. Se a gente não tem força física, você não tem força emocional. Se você não consegue andar, ficar em pé fisicamente, você não consegue andar e ficar em pé emocionalmente, não tem direcionamento, você não consegue fazer nada. Aí tu vira um dependente, útil. Quarta camada. E aí vira ativista de rede social. Mas vamos lá. Então, essa questão das camadas. Vamos à parte do treinamento. Onde eu quero chegar com isso. A maioria de nós, a maioria das pessoas, que deveriam, nós deveríamos, os adultos, deveríamos estar entre a sexta e a oitava camada, no mínimo, até os 40 anos de idade. Então, essa dificuldade que nós temos de treinar, essa dificuldade que nós temos de ter essa vida ordinária, essa disciplina, essa determinação, o deixar a preguiça de lado, para ir lá fazer um treino, para fazer disso um hábito, tanto a parte de exercício físico, quanto de alimentação, quanto de sono, o básico para viver, do tanto de água que eu tenho que tomar. Isso é um problema que vem de pessoas com a terceira, quarta e quinta camadas cagadas. Então pode falar palavrão. O cagado pode. É, mas quem cagado, talvez não enquadraria num palavrão. Então tá liberado, então tá liberado. Então eu gostaria que você, porque você tem essa visão da maturidade, junto com a disposição para treinar. Então eu gostaria que você trouxesse para a gente essa sua visão, e no dia a dia, como que você vê. Você consegue enxergar e falar, eita, esse aí é quarta camada, frouxo. Esse aí. Conta um pouquinho para a gente, como que é a sua visão, como treinador físico, gostei. de trazer esse link, entende? Entre maturidade e treinamento físico. Como o Luiz falou, a gente percebe que as pessoas atingiram algumas camadas, tem uma pincelada de alguma camada, mesmo que não tenha força. Eu tenho diversos alunos, e vejo diversos alunos, de outros personagens, que desempenham muito bem a sua profissão, mas não conseguem ter um desempenho físico mínimo. Ah, tô caminhando, tô andando, tô levantando sozinho, sem a ajuda da mão, sem a ajuda de agarrar e não sei o quê. Aí minhas costas dói, meu ombro dói, não sei o quê. Então, a gente vê que a pessoa conquistou força em alguma área da vida, mas não uma força global e completa. retornando à tua pergunta, a educação da vontade é muito crucial em relação a isso, justamente por quê? Porque a gente começa a tirar esses pequenos mimos, esses pequenos prazeres, e eu vou dia após dia tentando pincelar. É por isso que meus alunos me acham chato demais. Ah, o que que tu fez? Ah, tu sabe que isso daí não é legal, né? Ah, pô, já sei. Ah, o que que tu fez? Ah, o que que tu comeu? Ah, hoje eu comi e tal negócio. E aí, o que que eu acabo fazendo? Por isso que eu fui atrás da parte de psicologia. Querendo ou não, as pessoas vêm e conversam muito comigo, porque eu passo uma hora do dia delas com elas. Ah, você não sabe o que aconteceu. Ah, deixa eu te falar. Ah, lembra do fulano de ontem? Ah, olha só. Ah, o que que você acha desse e desse ponto? E é assim, com vocês é assim, comigo é assim, porque a pessoa me vê de três a seis vezes na semana, todos os dias por uma hora. Zé, como é que você tá? Ah, isso. Pô, eu tô, eu quero comer uma carne, quero comer um bife Wellington. Você sabe aqui em Curitiba onde tem um bife Wellington? Ah, tem nesse e nesse lugar. Ah, mas quando tu for comer, lembra da dieta. Tenta fazer isso, isso, isso antes de você comer. Ao invés de você pegar batata frita, pega uma batata assada. Cara, é isso que eu falo. Eu tento, sabe, segurar. Ou se a pessoa tá mais envolvida, tem mais consciência, ah, como é que foi a dieta? Não, 100%. Então come o que você quiser. Vai, vai, vai fundo. eu tenho alunos que tem que seguir a dieta 100%, porque eles ainda não sabem o que é isso. E eu tenho alunos que se eu não falar realmente, ó, ah, o teu nutricionista passou tal coisa? Passou. Você tá comendo? Não, não tô comendo. Cara, então coma, por favor. Ah, que tal coisa é essa? Cara, O nutricionista passou chocolate e a pessoa não tá comendo porque acha que aquilo vai fazer mal. Só que tá calculado. Por quê? Porque ela já atinge um patamar que pode comer chocolate, que pode comer pipoca, que pode comer pizza. E não é uma vez na semana, é todo dia. Porque ela atingiu o patamar que ela queria. Dentro do que ela quer, dentro do que ela almeja, do corpo que ela quer, e principalmente dentro dos exames. Saúde, né? Saúde tá permitindo já. E a gente tá tendo um resultado. Ah, o que você quer? Quero que o meu bumbum cresça, a cintura afine, pras mulheres. Ah, cara, e como é que tá? A questão da menstruação, da TPM, puta, tá batendo, tá batendo. Come chocolate? Come pipoca? Leva amendoim pro trabalho? Só que, ó, essa porção, não exagera. O dia que você fizer isso, faz isso. Como é que tá o sono? Não, não dormi bem. Acordou com fome, né? Tá com fome de doce. Acordei. É uma estruturação. Estruturação. O que que eu falo pra maioria? No contexto geral? Hidrate-se bem, treine, e principalmente, comece a reduzir seus mimos diários. Ah, o que que é mimo diário? O Luiz e o café com açúcar mascavo dele. Ah, mas eu já troquei porque era branco. Ótimo. Um passo. Ah, mas, cara, tu é chato, né? Porra, tirar o açúcar do café? Cara, não é o açúcar do café. Não é 3 gramas de açúcar, que com duas respiradas você vai queimar, que é o problema. O problema é todo o contexto metabólico e todo o contexto psicológico. Eu só tomo café com açúcar. Você não toma café. Ah, eu gosto muito de café. Ah, mas como é que você toma? Não, toma um purinho com leite. Mas você não gosta de café. Você gosta de leite com açúcar. Ah, mas é que é amargo, né? Você é sensível. Pô, tem muito snowflake aí, por aí, que não tá vivendo. Snowflake? É, o cara, qualquer pressãozinha assim, qualquer gravidadezinha, ele já derrete. Pô, não dá, né? No telinha, no último. É, snowflake. Você vai ver que vai sair bastante corte nesse negócio. Rapaz, vai sair morte. O povo vai cancelar, gente. Daqui a pouco o STF tá cancelando a gente. Durante a fala de vocês, é o TCE. Tá assim, cancelando nós. É, durante a fala de vocês, me veio um pensamento. Porque assim, ó, o Luiz falou assim, o físico é igual ao emocional. E, a gente sabe que é. O físico é igual ao emocional. Isso é uma coisa que eu sempre me questionei, porque como eu disse, eu trabalho com a parte emocional, e eu nessa parte emocional, eu sou muito resistente. Eu faço realmente coisas, eu tenho um nível de trabalho intelectual e emocional alto. E se você olhar pro meu corpo, ele é totalmente flácido. Totalmente, né? Mole. E aí eu fiquei me questionando. Falei, gente, mas como assim, físico é igual ao emocional? Físico é igual ao emocional? Para lidar com problemas intelectuais e emocionais, porém, com muita dor. Não é algo que eu faça sem dor. E o meu corpo é a mesma coisa. Eu tenho um corpo flácido, mas eu tenho um corpo ativo. Eu acordo cinco da manhã, vou dormir às dez, e eu não paro pra nada. Eu sou uma pessoa que trabalha o dia todo, que faça, eu sou muito ativa. Sete dias por semana, vinte e quatro dias por dia, né? Vinte e quatro não, né? Que eu durmo. Mas, com dor. Por enquanto? Com peso, exatamente. E é aí que eu cheguei na minha visão do lado de cá. Então, eu gostaria que você trouxesse a sua visão quanto a isso do seu lado. Eu vou colocar um pouco da tua resposta trazendo pra mim. Nesse período que eu comentei no começo, que eu tava me descobrindo que eu era gordinho e tal, etc., eu nunca, nunca fui bem. Sempre de recuperação. Eu sou aquela pessoa, assim, que o pai, a mãe, a tia, pagava o colégio, eu fazia valer todos os dias, porque eu ia todos os dias. Era a recuperação, era começo, era a aula extra. Eu valia todos os Eu fazia valer. os dinheiros. Eu valia aquela mensalidade, sabe? Puta, ó, tu tem que vir sábado, cara, eu vou sábado. Porra, né? Beleza. Eu comecei a treinar, comecei a emagrecer, comecei a ver o negócio, eu comecei a criar uma rotina. indo de bicicleta, voltando de bicicleta, e eu queria deixar minha tia orgulhosa antes de, né, do acontecido, né, que ela faleceu. Então, com 15 anos, só que eu não gostava de uma coisa, porque ela, ela me exigia muito, né, telemático, ela falava, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer isso, tu vai fazer isso, come agora, estuda agora. Então, o que que eu fazia? Ela trabalhava à noite, né, ela invertiu os horários dela, ela era enfermeira. Quando ela tava dormindo depois do almoço, eu tava acordado estudando. Aí, quando ela acordava, eu tava dormindo. Aí, puta que pariu, seu preguiçoso, não sei o que, deu. Aí, né, eu dava aquela lida, tipo, ah, vou comer agora, que eu vou treinar. Então, eu organizei minha vida. O que que eu percebi? Primeiro, que eu estudei. Segundo, que quando eu treinei, estudei, efetivamente, eu tirei oito, nove, em quase tudo, até nas coisas que eu não gostava, física, matemática, porque eu resolvi entender aquele negócio, eu resolvi estudar. E pela primeira vez na vida, eu entreguei um boletim pra ela, que era oito, nove. E é uma coisa bem interessante. Eu entreguei à noite pra ela, tudo oito, nove, oito, nove, oito, nove, oito, nove. E aí, na madrugada, ela infartou e faleceu. Ela não assinou o boletim, eu não devolvi o boletim assinado. Gente! Doido, né? E, respondendo a tua pergunta, com um pouco da minha história. Você performa, você faz o teu trabalho, você tem fibra moral, etc. E se você treinasse, você poderia ser mais? A gente não sabe. E se antes, que você continuasse fazendo as atividades que tu fazia com 11, 12 anos, hoje, você seria mais inteligente? Você teria mais neurônios? Você teria mais conexão neural? Ou não? A gente não sabe. O que sabe é que sim, você vai regular teus hormônios. Hoje, você já tem rotina. Agora, imagina você ter uma rotina com mais disposição, com mais avidade. Ah, mas daí eu vou ficar cansada. Justo. Por isso que a gente precisa descansar. Mas o descanso, ele não é ativo nem passivo. É um descanso organizado. Aí você, que hoje não treina, não faz nada, não caminha, etc. Como você usou as palavras, teu corpo tá flácido. Imagina teu corpo, ok, flácido, mas músculo e com potência, musculoso e com potência, com força. Imagina o que você não conseguiria performar. Perfeito. Ah, mas daí eu vou ficar cansado. O cara vai. Pô, eu não me aguento. Não, mas cansado eu já fico. Pois é. Cansado eu já fico. Eu não me aguento. Chega sábado, chega domingo, meus alunos olham, assim na sexta-feira, à tarde assim, ou alguns dias que eu não dormi bem à tarde. Pô, eu já tenho olheira. Aí bate aquela olheira baixa, o olho começa a ficar vermelho, eu começo a ficar mais vermelho. Puts, ah, se tu tá cansado, tô. Ah, mas o que que você faz? Continua respirando e trabalhando. Continua respirando o que eu tenho que fazer. Ok. Só que aí entra a rotina. Tu faz os teus treinamentos, você se sente melhor, tem todo o período de adaptação, o teu cérebro vai começar a ficar melhor, você vai começar a liberar mais hormônio, você que é mulher vai liberar alguns hormônios, nós que somos homens, a testosterona vai aumentar, a nossa capacidade vai aumentar, a nossa potência de ação vai aumentar, pra vocês também aumenta. Tudo isso se transfere na qualidade do teu raciocínio, na qualidade pela consequência da tua vida a longo prazo. Então, perfeito. Ah, mas como é que eu descanso? Cara, tu descansa como um ciclo de maré. A onda vem, pega, só que pra ela voltar e produzir uma onda de igual ou de maior intensidade, ela tem que recuar. Então, pô, saiba recuar, saiba descansar, mas descansar não é rios, descansar não é tiktok, descansar não é o scrolling, que é uma, hoje é uma, quase uma degeneração, só fica scrolling, só fica a gente rodando, 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 procurando coisa, a Netflix e tal, etc. Não, é um descanso de qualidade. Ah, tu tá cansado, dorme, mas não dorme de maneira que você quebra teu ciclo de som. Faz um cochilinho, que a gente chama de power nap, você faz uma power nap, um cochilo rápido, ali 15, 20, 25 minutos, disso não pode passar. Você já se descansa durante o dia. Pô, siesta depois do almoço, sensacional, mas não é siesta de vagabundo, não é siesta de ameba preguiçosa. De duas horas. É. Não, é 20 minutos, comeu, deu aquela, né, a famosa boia, você ficou meio assim, injuriado e tal, fecha o olho, respira, aproveita pra fazer uma meditação, aproveita pra rezar alguma coisa, pô, tal, tal, pum, dormiu, mas tu já deixa o alarme, o que que é isso? Rotina. Aí tu vai acordar como? Pô, meio descansado, um pouquinho lesado e tal, mas se passar de meia hora, você acorda lesado, você não sabe onde você tá. Sim. É como aquele dia das 22 horas que você foi dormir e ele te acordou. Não, e eu tenho algo que é muito positivo no meu metabolismo, assim, no meu corpo. se eu deitei e dormir, por exemplo, se eu for dormir às nove da manhã, eu acordo às quatro. Às nove da noite, né, nove e meia, quatro horas, quatro e meia eu tô acordada. E é assim, eu dormi, eu acordo bem. Eu preciso deitar e dormir. Eu dormi seis horas, acabou. E eu não consigo deitar durante o dia e dormir. Tirar a sonequinha, eu não consigo. Talvez malhando, talvez fazendo o esforço físico, junto com todo o esforço que eu faço, eu até vá conseguir dar ali uma sonequinha. Você vai ficar mais cansada ainda. Então, mas eu, tanto que de noite, dá nove horas, nove e meia, eu falo pro Luiz, não converso mais comigo. Não, porque eu já acabei ali. Depois das nove, parece que desliga. Mas é porque você regulou o teu metabolismo e tua estrutura. E aí eu deito e durmo. Quatro da manhã, eu tô acordada. E aí já era, aí já levanta e vai. Pois é. Então, eu acredito que se eu malhar, com certeza, eu vou fazer isso tudo. Você é a pessoa que tem que resolver os teus problemas e daí colocar a prioridade pela manhã. Então, você pode acordar, fazer o clube da leitura e treinar. Olha só que sensacional. Sim. Você pode começar isso na segunda já. Ok. De verdade. Porque eu já tenho isso organizado. A minha agenda, ela já é organizada pra isso, né? Pra eu começar a trabalhar depois da uma da tarde. Ótimo. Então, se o teu período da manhã é pra você, então você treina, come, faz suas coisas, lê, trabalha. Aí o teu máximo de trabalho provavelmente vai até as 18, as 19 horas. Até as 21. Ah, na 21 você só bate a chave dele? Não. Eu trabalho, eu dou aula até as 21 horas. Sim, mas daí tu dorme às 21, você bate a chave dele? Não, não. Eu durmo às 21 e 30, 22 horas. Mas daí você não come, você não toma banho, você não prepara comida. Aí eu já, a minha última refeição é antes da aula, 18, 18 e 30. Já tem outra coisa que a gente precisa. Tem pauzinha. Tem pauzinha. Tem que comer? Antes de dormir? Claro. Depois das 18 horas não engorda se comer, viu? Eu, normalmente, eu como ali antes de dar aula que eu entro na aula às 19 horas. Vamos fazer o corte aí. Vamos. Como é que é a história aí? Comer depois das 18 não engorda. O pessoal não fala que depois das 18 não pode comer o carburado, não pode comer comida, não pode comer. Pô, cara, tu tem que comer. Depende de como foi teu dia, você precisa comer depois das 18 horas. Se você vai treinar às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, o que é o teu pré-treino é a comida do dia anterior, é a tua janta. Se você não jantar, é uma moeba fraca que vai treinar lá no outro dia. Então a maioria dos meus alunos que treinam 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a janta é massiva pra sustentar o período de jejum e digestão de 8 horas, durante o sono e acorda e toma algo que só estimule um pouco a circulação dele. Não come, não come antes de treinar. E aí que entra o treino em jejum. Ah, mas pode treinar em jejum? Pode treinar. Desde que você esteja adaptada, assim como a Ju está adaptada com o sono dela, a treinar em jejum. Ah, vou performar? Vai. Vai performar no teu máximo? Não. Porque a gente não está falando de alta performance. A gente está falando de qualidade de treinamento e estrutura individual. Cara, minha vida tal, não sei o que, eu tenho que acordar cedo e tal, eu não consigo comer a hora que eu acordo. Beleza? Come antes de dormir. Mas e aí, nesse caso, a qualidade do sono vai ser prejudicada? Para a comida? Em relação à comida? Pela comida. Não, você não vai comer a feijada de sábado. Eu, por exemplo, se eu comer, cara, depois das sete ou oito, meu Deus, acabou. Mas comer o quê? Qualquer coisa, cara. Uma maçã? Você comeu uma maçã? Não, uma maçã eu já nem lembro mais. maçã ele nunca comeu quando eu dormi. Mas uma salada, por exemplo. Que tipo de salada? Com molho? Não. A gente não é muito de salada com molho, não. É salada de folha, normal, azeite. Os capinzinhos e tal. De boa. Mas isso aí já me zoa. Tá, a gente só precisa estruturar. É que eu acho que vai de metabolismo também, né? Porque eu posso comer o que for que eu deixo de novo. Acho que é todo um sistema, né? Pra ser... É porque assim, é tudo progressivo. É tudo progressivo. Eu tenho aluno que não conseguia comer, não conseguia tomar água quando acordava. Hoje comem. É difícil. Então isso é a estrutura lá dos sete, oito anos de idade. Mas também, como nós somos adultos, cara, você consegue mexer em tudo. Se você é adulto, é só você querer mexer em tudo. E você mexe. Ah, mas eu não gosto de comer esse frango aqui e tal. Pô, quantas vezes eu não escrevo lá no meu Instagram, esquentando o frango no teto do carro, no para-brisa do carro. Eu vou dar aula, coloco a comida ali, deixo lá esquentando, porque pra mim tanto faz como tanto fez. Fria, quente. Eu preciso comer arroz ou macarrão com frango ou com carne. É isso que eu preciso fazer. Ah, quanto? Isso e isso. Tanto disso, tanto disso. Quantas vezes por dia? Cinco vezes por dia. É só isso que eu preciso. Ah, mas não sente falta? Sinto. Mas aí, que diferença vai fazer? Ah, o que eu faço? Jogo um ketchup lá no meio, jogo uma mostarda, passo um azeite no arroz. Ah, mas tu tem que esquentar, porque eu preciso disso, porque não sei o que. Beleza, não tem problema. É cultura. É cultura. É igual a cultura da feijoada no sábado. É igual a cultura da cervejinha. É igual a cultura de ver futebol. É igual a cultura de oito horas da noite estar assistindo Fantástico. Sim. Na minha época era Globo Repórter também, na sexta. Exatamente. Então, é tudo uma cultura. E tem que ser desenvolvida. Se você estruturar a tua vontade, você atinge os teus objetivos. Claro, sempre lúbido. Exatamente. Mas deixa eu perguntar sobre um outro assunto, que a gente acabou falando aqui bastante de... A gente muda os vieses aqui. Mudou. É esse aqui que você vai falar? É esse aí. Ah, então eu estava esperando por esse. Então, o assunto que eu gostaria de falar é o seguinte, cara, é o lance da consciência corporal. Aqui na terapia, a gente percebe que as pessoas estão simplesmente desconectadas do seu próprio corpo no sentido de não não saberem. A palavra é bem descritivo o termo, consciência corporal. Não tenho consciência de como está o meu corpo. Por exemplo, as pessoas, às vezes a gente ia atender com quiropraxia, deitava na maca e eu falava mexe seu pé esquerdo. Não mexia. Zero. Zero. Zero consciência corporal. Aí eu falava mexe o pé, a pessoa estou mexendo. e o pé não mexia. Ou a pessoa estava deitada de bruxo, dobra o seu joelho, dobra a perna. Não dobrava. Ou dobrava até uma parte porque a outra parte não tinha a função, não tinha a mobilidade mais para dobrar. E... o pessoal está assim, tem muita gente assim, não tem consciência do próprio corpo. essa é a consciência corporal que você trabalha ou não? Deixa eu só complementar antes para ele falar, mas eu percebo quando eu vou para uma academia, por exemplo, eu estou fazendo pilates. Estava fazendo agora esses tempos. A professora me explicava o movimento e eu falava, mas qual é o músculo que eu tenho que mexer? Mas o que eu tenho que fazer? O que exatamente? Qual é o objetivo desse exercício? E aí, todos os meus professores sempre falam assim para mim, nossa, você tem uma consciência corporal que a gente fala uma vez e você entende ou você realmente quer saber qual é o movimento? Porque o que eu me assusto a ver nas academias ou ver as pessoas fazendo exercício é que elas estão ali assim, elas não sabem nem o que... É uma coisa que você fala, gente, a pessoa não está aqui. O que ela está fazendo? Chega a assustar a gente, né? Então, é nesse nível mesmo ou é a gente que assusta? É o famoso bíceps abdominal, né? Aquela pessoa que faz assim, ó. Você não sabe se é bíceps abdominal. Exatamente. E essa consciência corporal, acredito que seja fundamental para fazer um bom exercício, para ter resultados e para tudo na vida, né? É crucial, não é fundamental, é crucial. Imagina você que não é da área, percebe isso, imagina a dor que eu não tenho, a gastura que não me dá. Eu sinto muito por você. A gastura que não me dá. Só que ao mesmo tempo, eu tenho que me fazer desentendido, porque muitas dessas pessoas estão com outro profissional do lado. A prostituição que está a minha profissão é absurda. A nossa também? Todas, na realidade. Todas, hoje está muito. Tem muito médico, por exemplo, que tirou a cadeira do consultório para o cara nem sentar. Ah, o que você tem? Ah, de perona. Não, de perona. Estou tranquilo, obrigado. Próximo. Não, mas volta no outro plantão, porque daí eu não tenho que resolver o problema de novo. Então, assim, consciência corporal é justamente a pessoa querer fazer algo e querer aprender algo. Você tem isso por causa da tua estrutura de vida. Ah, você já treinou e tal, não sei o que, mas principalmente a tua psique está bem formada. Você sabe que, ah, se eu tenho que levantar cedo, eu tenho que levantar cedo. Eu não vou ficar procrastinando. Só desse negócio do teu clube do livro, tu acordar às quatro horas da manhã, fazer o negócio às cinco e trinta, seis horas, isso já é uma consciência externa a você, mas que te traz uma boa consciência. Isso é uma educação da vontade. E as pessoas não sabem isso justamente como a gente começou a falar. Desde o começo da vida, elas não são ensinadas a usar o corpo, elas são ensinadas apenas a mexer os dedos. E nem é de forma fina, é de forma grossa, é tocar, mexer, fazer um negócio ali e o cara que aprende a fazer de forma fina, ele vira programador, ele vira alguma coisa que envolve ali a mente e o dedo que não precise realmente do corpo. E o que acontece em cima disso? Você cria um lastro fisiológico de desuso do corpo. Aí a pessoa não sabe fazer a consciência, não ter a consciência, mas ela não sabe fazer o progresso e o processo de contração muscular e a necessidade de progressão de um membro, por exemplo. O que o Luiz falou, ah, tu mexe o pé. Ah, mexe o pé. A pessoa não consegue mexer o pé. Imagina que eu não peço para que a pessoa mexe o pé, mexe o pé. Eu peço para que ela abaixe o pé, que ela gire o pé. Eu peço movimento específico. Por exemplo, o padrão postural de militar. O padrão postural de militar clássico é assim. Ombro para cima e para trás. Para cima? Ombro para cima? Para cima e para trás. Aí ele fica assim, vou ficar de lado aqui para cá. Para cima e para trás. Aí tu pede para o cara fazer um supino ou a flexão do atleta lá. O que é flexão no militar? É com o ombro e com o braço. Ele não faz uma flexão de peitoral. Pode ver o padrão estrutural de militar é o ombro para cima e para trás para ele manter isso aqui. Hoje em dia não, porque os caras estão um soft também, estão um snowflake. Tudo do tel. Aí eles estão tudo assim, carregando aquela mochilinha de 30 quilos e tal, caminhando, morto, perninha para dentro, porque são tudo esmilinguido, sem força, mas antigamente é para cima e para trás, aquele peitão estufado assim, para manter as costas eretas, peito para fora. Só que isso cria um padrão postural próprio do militarismo, próprio de força armada. Que aí o cara não consegue baixar. Quando ele vai fazer algum exercício de costas, é muito difícil ensinar para um militar raiz que ele tem que fazer esse movimento aqui com o ombro, para trás. Porque já está para trás. Como é que vai mais para trás? E daí ele não vai para frente também, porque ele tem que ficar para trás. Tem que ficar para trás. Ele não abaixa. Ele não abaixa o ombro. Isso a gente pega nos adolescentes. Adolescente, anda em C, anda curvado para frente. Se ele anda curvado para frente, como é que ele vai fazer os movimentos? O movimento de flexão de braço, aquele que a gente vai para o chão, é o mesmo movimento de supino reto. Então vamos fazer um movimento de supino. Um adolescente fazendo um movimento de supino no banco que está atrás de mim e eu estou deitado. É isso aqui. Pô, o cara é uma colher, é um ser fazendo um movimento ainda, exacerbando esse ser. Então ele não tem consciência corporal. Porque ele não foi ensinado, ele não procurou, e ele não tem a consciência da psique. Aí beleza, aí a gente tem tudo isso na academia. E o que a gente vê hoje na academia? As pessoas não têm presença, elas não estão onde elas estão. Elas estão viajando na maionese, viajando no rios, viajando em qualquer coisa, mas não estão... Vivendo em Nárnia. Exatamente. Então assim, cara, quer ouvir música? Beleza, tem estudo que ajuda, música ajuda a você aumentar a tua força, música ajuda a você sustentar a corrida, cara, sensacional. Mas aprenda a porcaria do movimento, aprenda a consciência e daí use os subterfúgios pra que você consiga psicologicamente se manter fazendo uma atividade. Eu não sou contra essas paradas, não sou contra pré-treino, nem nada, eu uso, só que tu tem que saber, tu tem que criar uma base, de nada adianta você fazer um bolo inteiro de chantilly e botar uma cereja aqui em cima que a cereja vai descer, porque não tem base na porcaria do bolo. O que é mais importante, comer chantilly com cereja ou comer um bolinho ali com um doce de leite no meio? Cara, a gente precisa ter base, a pessoa precisa querer, primeiro, precisa querer aprender, precisa querer treinar, pra daí ela pensar, ah, realmente, eu tenho que puxar, abrir meu peitoral e respirar, só isso. Agora imagina isso num contexto em movimentos que envolvem a parte inferior do corpo e a parte superior do corpo, ao mesmo tempo. Ela tem que agachar e pegar alguma coisa do chão. Ela tem que agachar, pegar alguma coisa do chão, jogar pra cima da cabeça e empurrar lá pra cima. Ferrou. Meu Deus. Aí imagina só, ela é um ser que tá fazendo isso e a coluna dela é esmagada. Então essa pessoa tá torta, tá totalmente torta. Imagina isso. E o que eu tento trazer pras pessoas é justamente isso, é a presença e a consciência do momento e do movimento. Sim. E eu identifico isso já na vontade. A gente educa a vontade, a gente educa a presença e no meio disso tudo a gente faz o que é possível. Porque de nada adianta ser um carrasco se a pessoa não quer. Eu vou como o aluno vai, mas eu também tenho que entregar resultado. Então assim, ah, eu cheguei, puta, hoje o dia foi cansativo, ou a pessoa já chega assim, pilhadaça, pilhadaça. Ah, tá, tá legal, tal, não sei o que, vamos fazer isso aqui, tal, já converso, mudo um pouco o treinamento, porque quem fez o treinamento fui eu, então eu tenho a habilidade de mudá-lo. Porque o treinamento é um treinamento, é um exercício, então ele é programado e periodizado. Nenhum aluno meu chega, ah, o que a gente vai fazer hoje? Deixa eu ver o que que tá ali, vamos pra aquele lá, fulano saiu, vamos pra aquele lá. Porra, não é exercício funcional que a gente fica pulando de um lado pro outro. Tem uma raiva disso. É programado e periodizado. número um, você faz primeiro, número dois, você faz por segundo, número três, você faz por terceiro. Por aí vai, o quanto de exercício você tiver por ordem. Cada corpo é individual e é isso que eu faço. Se eu faço uma avaliação, você tem que seguir o que eu planejo pra você, pra você ter o resultado que você me pediu. Você quer resultado? Então faça o que você me pediu. Pronto, assim que eu te prescrevi. Faça o que eu te pedi e você terá o que você quer. É simples assim. Só que aí beleza. Chega a pessoa, ah, eu não sei agachar. Não, você tem medo de agachar. Porque o joelho tem que ir pra frente, o bumbum tem que ir pra trás, você tem que descer com a coluna reta, você tem que aprender a respirar. O nosso centro de força é abdômen. Se você fecha o teu abdômen, tua coluna já fica reta. Você já fica ereto. Digo mais, se você fecha teu abdômen, solta o ar, fecha tua costela, joga teu ombro pra trás, você já criou 90% do padrão postural que você precisa ter, que é fechar a costela, respirar pelo pulmão. Minha costela tá fechada, eu continuo falando pra caramba. Meu pulmão tá aberto, meu peito tá aberto. Esse é o padrão postural que a gente precisa, que psicologicamente vai te dar força e fisiologicamente vai te dar estrutura pra você gerar força da maneira correta. Você não vai se ferrar girando pra pegar o negócio no chão, e abaixando, ah, o bebê caiu. Aí do nada você vai pegar ele e você fica todo torto. Não, você não vai se ferrar. Agora faça isso diversas vezes com peso e se mexendo e escutando o negócio e com a cabeça pra baixo e andando na esteira que tem uma ameba. Pô, daí não vai. Não vai valer nada. Aí tem uma escada. Agora a escada é moda. O que a pessoa faz na escada? Você agarra na escada, fica com a bunda lá pra trás porque tá morta. No celular. Tá morta na escada. Esses dias, se minha aluna ver isso, ela vai entender. Esses dias, a minha aluna, eu passei por ela assim na academia, ela tava naquelas bicicletas de vovô. As bicicletas de vovô não é as bicicletas que tu fica montado. Montado, você fica em posição de ataque. A bicicleta de vovô é aquela que você fica sentado. Ai, adoro essa. Adoro essa. Ô, a bicicleta de vovô. Aí ela tava assim, nossa. Eu perguntei, né, o que que tu fez no domingo? Conseguiu fazer os cardio? Se alongou? Porque os meus alunos tem planilha de alongamento, planilha de cardio e planilha de treinamento. Conseguiu fazer os alongamentos e fez o cardio que tava planejado? Fiz. Nossa. Adorei. 50 minutos e ainda consegui ler um livro. Falei, puta que pariu. Ler um livro? Tá meio estranho. Fez merda. Tá meio esquisito. Não falei nada. Mandei uma palminha e um sorrisinho, né? Show de bola. No outro dia eu passo assim, tá ela lá, com o livro. Com o livro. Com esse troço do vovô, assim. Ela não devia estar nem a três por hora. Nem a três por hora. Nem pedalinho de criança vai. Daquele jeito. Três por hora ela tava. Aí ela lendo assim, eu escuta, deixa eu te falar uma coisa, isso não funciona pra nada. Vai lá pra esteira. Ah, que eu não sei o que. Vai pra esteira ou vai pra esse negócio ou outro aqui. O elíptico. E bota a carga, a esteira, com móvel de inclinação. Ah, mas daí, daí eu canso. Eu falei, mas é, isso que é treinamento, bem-vinda. Poxa vida. Mas daí eu não vou conseguir ler meu livro. Exatamente. Não, você quer ler o livro, não tem problema nenhum. Bota a esteira lá em cima e vai caçando as palavras assim. Deixa que nem um letreiro passando. Vai caçando as palavras. Vai caçando as palavras. Mas você sabe, vamos a outra coisa. Você vai falando, vai vindo as... Você falou medo de agachar, né? Eu percebi isso no Pilates com a minha professora, que ela me passava alguns exercícios e eu não conseguia fazer exercícios sem estabilidade. Exercícios que eu fico tremendo, assim, sabe? Que eu não tenho... Eu não consigo fazer. Eu falo pra ela, não. E eu me machuco. É impressionante? Porque eu tenho... Espaçamento ligamentar. Espaçamento ligamentar. Eu tenho frouxidão ligamentar. Frouxidão. Então, o que que acontece? Se você me passar, né? Ela me passava um exercício que eu ia ficar bamba, que eu tinha esse... Se eu tentasse fazer, era lesão, era machucar na certa. E aí eu comecei a pensar, físico igual emocional, físico igual emocional. E eu sou exatamente assim na vida. Pra eu confiar em alguém, é a coisa mais difícil dessa terra, é eu largar alguma coisa na mão de alguém. E eu preciso que os meus alunos confiem em mim. Confiem no que eu tô fazendo e confiem no que eu tô passando. E aí que é a ligação que eu quero te falar. O nosso corpo mostra como a gente é no emocional. Então, o meu corpo, ele não tem essa firmeza de fazer um agachamento. Como você falou, medo de fazer um agachamento. Sim, porque eu não tenho essa confiança de que eu vou fazer um agachamento correto e sem me machucar. Aí é o meu papel. Isso. E aí vem essa falta de confiança emocional. Dessa parte emocional de não confiar nas pessoas na vida. Então, o exercício, ele vai trazer pra mim e pras pessoas que têm esse mesmo problema de confiança, de estabilidade, a estrutura e o movimento correto pra que se fortaleça o corpo e passe a ter essa confiança. Então, eu acredito e me corrija se você, né, achar que eu estiver, que eu estou errada, que quando eu consigo desenvolver isso em mim fisicamente, quando eu consigo, então, desenvolver o meu corpo pra fazer esse movimento que você falou, de juntar aqui as, nem lembro mais como é que você falou, mas, né? Costelas. As costelas. e ter essa estrutura. Quando eu consigo fazer isso por mim mesma, fica mais fácil de eu confiar no processo, confiar no outro e confiar, ter confiança na vida, né? Sim. O primeiro acesso de confiança que você tem é pelos resultados que eu entrego como treinador. Perfeito. O segundo acesso de confiança que você tem é o que você sente em mim, em como eu sei e como eu passo. você falou, ah, a pessoa só fala pra mim, eu já entendo. Perfeito. Tem muito aluno meu, eu troquei de celular agora por questões de Instagram e tal, que é necessário ter iPhone. Sim. Mas antes eu tinha um Samsung que tinha uma canetinha e tinha aluno meu que eu tinha que desenhar o que ele precisava fazer, ele olhava assim, eu circulava a bolinha, tu vai fazer isso, vai fazer isso e essa alavanca aqui vai mexer pra lá com esse vetor. O cara, entendi. Agora eu entendi. Eu tô há oito anos tentando fazer isso daí, mas ninguém me mostrou. Pelo contrário, tem outros alunos que eu tenho que abrir uma foto anatômica e falar, tá vendo esse músculo aqui? Esse é o músculo que a gente quer atingir. Eu cutuco o músculo dele e mostro na foto. Cutuco o músculo dele, mostro na foto. Seguro o ombro, o braço, a perna, que seja, e faço o movimento que o músculo tem que fazer enquanto eu cutuco o músculo dele. Aí eu falo, opa, ativou alguma coisa, não sei o que é, mas ativou. Só que a pessoa precisa confiar em mim. E esse processo de confiança, por isso que eu fui procurar a parte psicológica e a parte de psicologia. Esse processo de confiança, eu sei fazer com o aluno, eu só não sabia fazer o... ir a fundo em cima disso e eu, como tudo que eu aprendo, eu quero aprender a dar nome e aprender se aquilo realmente existe. Pô, e existe. Então é transferência de confiança, transferência de sentido, transferência de presença, são... eu quero transferir a consciência, trazer a consciência, alavancar a consciência da pessoa pra ela mesma. É isso que eu quero. Mas antes, a chama dela tem que estar lá. Eu só tenho que assoprar e colocar querosene. É isso que eu faço. Se ela quiser, ela se transforma. Lógico. Ninguém vai virar um maratonista de um dia pra noite ou usar em boat, etc. Mas vai ser a melhor versão que ela pode ser. E isso com base em confiança. E é isso que eu tento fazer todos os dias. Vários, diversos alunos meus, pô, eu não agacho porque eu tenho dor na coluna. Eu não agacho porque o meu joelho dói. Ah, eu não faço isso porque dói. Não, não é normal você treinar com dor. Não é normal você treinar com dor. Beleza, dependendo do tipo de lesão. Mas treinar com dor não é normal. Se você treina com dor, alguma coisa está errada. Assim, 5%, 10% dos meus alunos têm dores, mas não durante o treino. Isso é fato. Ah, eu dormi meio torto e tal, senti meu joelho. Vamos trocar. Vamos trocar exercício. Ah, mas por que a gente vai trocar exercício? Porque eu montei. Eu sei o que você precisa. Eu sei pra onde você pode ir, pra onde você não pode ir. Se tu vai agachar, você não vai trocar por qualquer outra máquina que simule agachamento. A gente tem que ver a tua estrutura. Vamos. Ah, mas eu não... Eu tô com medo. Não, mas vamos. Ó, sem carga. Eu te ajudo. Tô aqui atrás. Tô segurando a barra. Olha só. Qualquer coisa eu seguro a barra. Eu sou mais forte que você, eu seguro a barra. Fica tranquilo. Aquele leg press, né? Que a gente bota o peso, bota os pés e vem aquela plataforma enorme. Cara, tem aluna minha que acha que o joelho vai dobar pra trás, aquele negócio vai vir. Meu Deus do céu. Nossa. Eu falei, cara, o que você assistiu? Que filme você viu? Que jays ou é esse aí? Jogos mortais. Eu passo o bonequinho assim e um feno atrás. Falei, não. Aí eu mostro pra ela, ó. A plataforma é pesada. Pesa 60, 70 quilos a plataforma do leg press, das academias onde eu vou. Fala, ó. Eu vou entrar aqui embaixo, vai estar estruturado na minha coluna, na minha cintura aqui. Ó, solta ela. Solta, tira o pé. Aí ela solta, o negócio fica em mim. Fala, ó, tá aqui, tá na minha mão. Quer ver, ó. Agora eu vou chutar aqui e vou travar. Pum, travei. Não tenha medo. Tá sem peso, eu travo. Até 100 quilos a mais aqui em cima eu travo. É pra isso que eu treino. Pra te ajudar. Pra ajudar meu filho, o próximo e que seja quem for. Maluco que caiu na rua, que seja quem for. Confia em mim? Confio. Teu joelho tá doendo? Tá. Vamos fazer assim, assim, assim. Tu não vai descer tanto e vai respirar. Beleza? Beleza. Ah, faz uma vez. Doeu. Faz duas vezes. Doeu. Faz três vezes. Ah, parou de doer. Lubrificou. Entrou no alinhamento articular. Confia em mim? Confio. Vamos continuar. Nossa, eu não senti dor. Ganhei um ponto de confiança. Ah, eu não gosto disso porque eu me sinto mal. Ah, a minha estrutura aqui, meu sei é grande. Diversas mulheres. Você dá o pico de estiro na adolescência, começa a criar os hormônios, as mulheres começam a ter mais o aspecto feminino, o seio cresce, o glúteo cresce, aí começa a ficar com vergonha, porque às vezes ela é mais alta, às vezes ela é mais baixa, aí a amiguinha é diferente, o fulano já falou que, sei lá, a sobrancelha dela tá começando a juntar, sei lá o que que acontece aí. O cabelo tá caindo, pronto, você cria disfunções corporais em cima do psicológico. É por isso que a educação da vontade, é por isso que eu preciso trazer isso, a consciência corporal, ela é educada do externo pra dentro. Então toda a nossa evolução aqui da população brasileira, da quarta camada, da quinta camada, a gente estrutura do externo pro interno, do externo pro interno. Então a gente molda a casca pra que a casca comece a moldar a ameba que a gente tá lá dentro. E aí a ameba fica tão forte que estoura a casca e cria outra casca. Essa é a minha visão de treinamento. Só que quase ninguém percebe isso, porque o cara tá lá fazendo elevação lateral dele, tá fazendo supinho, tá agachando, e eu tô cozinhando, e eu tô cozinhando. Pô, fecha a escápula, respira. Tá vendo o que você fez aqui? Olha esse joelho entrando, tira o tênis, vamos agachar sem tênis. Por que você veio com um tênis de corrida num dia de treino de perna? Tu sabe que não pode vir. É, porque não sei o que, não sei o que. Ah, não queria treinar a perna, né? Tranquilo, fica de meia. Ah, minha meia tá furada. Fica sem meia. Ah, não pintei a unha. Problema é teu. Tá certo. Bom, mas fantástico isso aí que você falou, viu? Isso aí é... Eu acho que todo treino devia ser com essa mentalidade aí. Seus alunos realmente devem... É lógico, não é todo treino que é assim, porque a gente tem outras variáveis externas. Claro que sim, né? Mas o conceito que você mostrou aqui pra gente, eu acho que é muito válido, muito necessário, porque as pessoas realmente precisam. Elas estão tão fora da sua natureza, que eu acredito que elas nem sabem o quanto que elas precisam de um treinamento como o que você propõe. Eu acredito nisso. Eu acredito que as pessoas estão em si mesmadas. Elas só olham pro próprio centro e até uma característica física que nos traz a parte psicológica. Ela tá tão pra dentro dela que ela fica no centro dela. E ela traz tudo pro centro. Evita levantar, evita se expor. Porque querendo ou não, meu peito mais aberto é mais área de exposição, é mais área de impacto. Claro. Se eu levanto a minha cabeça, a pessoa vai ver quem eu sou. Por que a pessoa usa um boné dentro do lugar fechado e um óculos escuro? Ela não quer ser vista. Tem algum contexto em cima disso. Eu sou um indivíduo que não usa estampa. Por quê? Porque eu não quero ser reparado. A minha cabeça já brilha. Eu já tenho barba. O meu físico já é um pouco diferente. Eu não preciso de uma porcaria da estampa de um cavalo andando aqui no meio. Primeiro que é feio. E segundo, que isso chama muita atenção e destoa. Eu não preciso disso. Eu preciso... Eu, 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 eu quero ter descrição e ao mesmo tempo ser limpo. Agora, o que a gente mais vê, na minha época também tinha isso, os vileiros aqui de Curitiba. Tu viu o cara, a menina, usava um elásticozinho, né? Fazia a chuquinha de duas aqui, de tipo... Eu não sei como é o nome, né? Mas fazia dois rabos de cavalo e colocava um pompom nesse negócio. Aí andava com dois pompom aqui, enorme, e duas coisas pra se aparecer. Aquelas roupas de skatista larga, tudo colorida, cor de rosa. Era uma tribo. Mas pra quê? É o tribo dela, pra se aparecer do jeito dela. Hoje é o que é isso? Hoje é o tenizinho branco, a calça kaki, a camisetinha pretinha, o podzinho. Isso é uma estrutura social que traz uma estrutura corporal, que traz uma estrutura psicológica. Verdade. Então, todo o externo não é só o nosso externo, é o externo que tá pela nossa volta. É isso que eu cuido pro meu filho não receber, é isso que eu cuido, né, se o meu aluno quer isso, é isso que eu cuido pra ele não receber também, mas eu tô lidando com o adulto. Ah, você foi grosso aqui? Puta, eu fui grosso. ou tá faltando lubrificante pra você? Faltando maturidade pra lidar com aquilo. Sim. Pois é, então eu acredito que o seu trabalho é pra pessoa que realmente queira resultados, né, é assim como a gente trabalha aqui, né, a pessoa que procura a gente, ela deve querer algum resultado, né, se ela quer terceirizar a BO, não vai ser aqui. Eu acredito que não é só que queira resultado, mas eu acredito que eu me frustro se eu não entregar resultado. E aí a pessoa já sente isso no meio do caminho. Ah, o que que tu fez no final de semana? Ah, eu saí e não dormi. Aí a pessoa vai e cancela o treino comigo. Pô, em cima da hora, cancelar o treino? É treino dado, já era, treinou, eu recebo. Uma vez, duas vezes, três vezes, ó, tu não tá conseguindo. Ai, que difícil, né? Não, não é que é difícil, que você que é preguiçoso, você que não tá comprometido. E eu falo, pô, ah, mas daí não dá. Pronto, troca de personal, vai achar um personal externo que tá lá, fazendo qualquer outra coisa. porque aqui com a gente, o que que acontece? Terapia tem de monte, né? Sim. Então tem gente que procura terapia pra, ah, vamos ver o que que é isso. Isso. Ah, vamos, pra eu me sentir melhor, pra ver como é que é, ou porque eu preciso de ser acolhida, eu preciso desabafar, ou eu preciso de alguém pra conversar. Tem. Existe esse tipo de terapia no mercado, mas não é pra vim com a gente, porque com nós, é pra quem? Como é que é? Você falou aquele negócio lá, a pessoa da última vez que a gente teve o encontro, a pessoa já chega aqui, eu já falo isso aqui, e tá na lata. Não, é, dois minutos. Comigo é pra resolver. Qual é o problema, a gente acha a raiz do problema é isso. Se a pessoa não quer isso, ok, ela tem todo o direito, a vida é dela, mas ela vai procurar outro lugar. Então a gente tá vendo, né, que com você é a mesma coisa, tipo, ok, tem muitos tipos de educadores físicos, professores, academias, tem vários tipos no mercado. Então a pessoa que vai te procurar é aquela pessoa que realmente quer... Tem a gana de se resolver. Sim, senão ela tá perdendo... Só não tem a direção, né? Ela tá gastando o seu tempo e o dela, né, e o dinheiro dela, enfim, tá? É isso que eu tô tentando criar. É essa comunidade que eu tô tentando criar. E é justamente isso. Só que ao meu ver, na parte de psicologia, você tem um limite. não sei qual é a equação, né, porque eu não estudo tanto isso, não tenho informação em cima disso, mas tu tem um limite. Vamos supor lá. Ó, teu tratamento dura 12 semanas. Cara, 12 semanas, 3 meses. Depois de 3 meses, tchau, meu querido. Ah, eu tenho outra questão. Vamos tratar essa questão. Essa questão é 3 semanas. Média, né, não sei como é que vocês fazem, mas inventando uma parada aqui de tempo. Então, o tratamento total dessa pessoa foi 15 semanas. Cara, tu tá bem? Não, mas é que, pô, eu gosto de vir aqui, eu gosto de conversar com você, mas cara, se você gosta de conversar comigo, vou marcar uma vez a cada mês pra gente conversar. Não pra eu te tratar, mas você sabe que eu não tô te enrolando. Ó, tu tá vindo conversar comigo. Ah, mas aconteceu isso aqui, Ju. Puxa vida. Ah, isso aqui é referente ao tratamento da primeira coisa que tá voltando, então não deixa voltar. Perfeito, mas não é um vamos, todo dia, e não sei o que. Comigo é diferente. Comigo, tem que ser sustentado, porque se a pessoa chega com uma escoliose com a coluna em S, pra mim, eu resolvo a coluna em S, ela tava acostumada com a coluna em S, então o quadril já tá desalinhado, eu tenho que arrumar o quadril, aí o joelho já desalinha, eu tenho que arrumar o joelho, e nisso tudo ela tá ganhando força, tá desenvolvendo, porque a gente não para uma coisa, nós não somos um um Fórmula 1 pra chegar, trocar o pneu e ficar parado. Não, o processo, a vida se faz ao caminhar, a tua resolução se faz ao caminhar, e comigo, tem um certo período, tem um período que a pessoa já encheu o saco da minha metodologia, mas é sempre assim, porque o que eu faço é arroz com feijão que dá certo, é arroz com feijão e a base, eu não uso chantilly, eu não uso funcional, que daí é uma coisa que eu queria falar, que tu tava falando lá, a instabilidade e tal, quem disse que você precisa de instabilidade? Você levanta de dia na cama de manhã e coloca o pé em cima de uma bola ou no chão que tá parado? Porra, você tem que ter força, o teu joelho tem que estar estruturado pra você ir pra direita, pra esquerda e pra frente, ele não pode ir pra trás, senão você quebra, então você não tem que estruturar teu joelho pra fazer isso aqui, você não tem que estruturar tua perna pra fazer isso aqui, você é surfista, que a prancha vai e volta, você é skatista, que a prancha vai e volta, não é, você não é de patinete, que o patinete dobra e não sei o que, não, ah, é funcional, funcional pra quem? Não é funcional, ah, preciso de instabilidade, opa, preciso de instabilidade porque eu tô sentindo que meu pé tá muito pra dentro e eu preciso criar força estrutural pra que ele vá pra fora, perfeito, é a tua sessão de tratamento e acabou, não é um treino em cima de uma bola, você precisa treinar força, o que? teu pé vai botar no chão, você vai usar tem um músculo e vai te tirar da cama e você vai andar ou você vai sair da cama pisar numa bola, pisar na outra bola, aí passa o cachorro, você pula o cachorro, o pneu, pô, vira o pneu, tu tá nisso? Não, eu não sou contra essas paradas, eu só sou contra que ela se torne o teu objetivo, o crossfit é legal, já vou antecipar, o crossfit é legal, que ela seja vendida dessa forma, que ela seja vendida de maneira correta e verdadeira. Então vamos lá, então o que que a pessoa que tá em casa nos assistindo, que é uma pessoa ignorante nesse assunto, por exemplo, eu não entendo, então se eu cheguei lá e a professora lá, sei lá, cheguei numa academia ou num lugar, sei lá onde que faz isso, e a pessoa fala, ah, o que a gente, pra você é um treino funcional, eu não sei dizer se é ou se não é? Então como que eu, que sou uma pessoa ignorante nessa parte, quais são, se você pudesse falar assim, os requisitos básicos, o que que a gente tem que olhar, o que que a gente tem que perguntar, o que que a gente tem que saber pra poder escolher um bom profissional pra mim? Eu vou responder a tua pergunta com outra pergunta. Eu me considero isso, eu me considero um questionador. Quando você vai comprar esse microfone aqui, por que que você, que marca que é o microfone Luiz? Acho que é LeSom. Por que que você comprou o LeSom e não o AKG? Eu sei que existe microfone do AKG, por quê? Porque eu não sabia. Você não sabia, você pesquisou, sei lá, um custava 200, outro custava 100, talvez comprar 3, se fosse mais importante comprar um bom, perfeito. Como que você escolhe um médico? Fulano indicou, fulano não sei o que, ah, eu já fui nele, já fiz uma cirurgia. Como que você vai escolher o carro? Não, esse aqui tem mais motor, esse aqui cabe 5 pessoas, eu tenho um cachorro, ah, o troço do porta-mala sai. O que que é isso? É interesse, é pesquisa, é conhecimento. Ah, mas o senso comum, não, isso não existe senso comum. O senso comum é idiota hoje. Você tem que levar o seu bom senso dentro de conhecimento e de interesse. Como que você faz isso? Vou pesquisar. Ah, mas eu não sei nada, lógico que você não sabe nada. Você tem que pesquisar um pouquinho. Comer carboidrato depois das 18 engorda? Não. Ah, mas fulano disse, é porque fulano tá vendendo um curso que assim é assim assado, tem interesse por trás. Não, e depende, né, porque comer carboidrato, uma pizza inteira, todo dia depois das 18 e não fazer mais nada da vida? Não engorda. Não engorda. Não engorda. Como que não engorda uma pessoa sedentária? Não, a pizza não engorda. Quem engorda somos nós. Não engorda. Deixa eu abrir o contexto então pra você. A pessoa passou um dia inteiro sem comer nada. A pizza tem 900 calorias inteiras. Ela precisa de 2 mil pra viver durante o dia. Matemática simples. Ela vai engordar? Sim, não, mas eu tô falando assim, uma pessoa que comeu o dia inteiro. Comeu o dia inteiro. E ainda come depois, né, 5 mil calorias por dia e não faz nada, né, só fica no sofá. Vai engordar. Só que aí, perfeito, o que eu preciso da pessoa? Ah, eu vou entrar numa academia. Primeiro, não escolha academias de rede. Não escolha academias de rede. Blue Fit. Ai meu Deus, não, não pode. Tá. Corta, corta essa parte, Douglas. Não escolha academia de rede. Aquelas academias que você paga 89, 99, 109, que tem cadeirinha de massagem e que tem um professor que você tem que apertar o botãozinho aqui pra ele sair correndo atrás de você. Não escolha essa academia. Você que nunca treinou e não tem a capacidade financeira ou não tem ainda as condições de ter um personal de qualidade do teu lado, um treinador, seja presencial, seja online, ao teu lado, vá numa academia de ferreiro. Vá numa academia raiz, numa academia que tem pouca gente e que tem professores que treinam. Não vá numa academia onde tem os professores que tem uma barriguinha igual a sua. Já começa por aí. Tu vai a um dentista com o dente feio? Não. Tu vai a um nutricionista gordo? Muito difícil. Tu vai a um oftalmologista cego? Nem tem, né? Pois é, não tem como, né? Aí não dá, né? Piadas sacanas. Então, assim, interesse, pesquise. Ah, esse fulano atua nisso, nisso, nisso. Opa, mas aqui no Instagram dele ele tá dizendo que ele só atende mulher. Por que ele só atende mulher? Por causa disso, disso, disso. Opa, as mulheres que ele atende são do mesmo nicho? São só corredoras? Não. São só empresárias? Não sei. São só maratonistas? Não. São só que jogam beat tênis? Não. Então ele só atende mulheres, mas ele quer melhorar a qualidade de vida das mulheres. Opa, esse cara sabe de treinamento de mulheres. Beleza. Ah, esse cara aqui, ele sabe de treinamento funcional. Eu acredito em treinamento funcional? Eu, como pessoa que tá procurando um treinador. Eu acredito em treinamento funcional? Não sei. Vamos ver esse cara aqui. Ah, esse Rios, esse não sei o quê, esse não sei o quê, esse não sei o quê. Puxa, a vida não me convenceu. Bom, se não te convenceu, significa que tem alguma coisa que tá falhando ali. Procura outro cara. Ah, esse cara aqui treina homem. Opa, eu sou homem. Ele tá me falando o seguinte, seja forte. Treinar a força aumenta a tua testosterona. Treinar a força te dá a capacidade. Você quer proteger a tua mulher? Você quer ter mulher? Opa, cara, eu quero ter mulher. Quero ter força. Quero ter testosterona. Opa, esse cara tá falando alguma coisa com sentido? Esse cara tá falando alguma coisa com verdade? Ah, mas ele não postou material científico. A ciência é feita na parte empírica. A gente faz toda a parte de empirismo, a gente faz todo o processo de, né, como que eu posso dizer? Vivencial. A gente faz a vivência, a gente faz a prática, exatamente, a gente faz a vivência prática e depois faz o teste. Testou? Vamos repetir? Vamos. Vamos repetir com aquele duplo cego? Vamos. Opa, criei um padrão. Posso aplicar. Hoje, o que a gente sabe? Que no mínimo, você tem que fazer 200 minutos de exercício por semana. mas esse é o mínimo pra você conseguir carregar o teu peso por aí sem se ferrar muito. Você vai se ferrar bastante, mas é o mínimo. 200 minutos de exercício. Aí, em treinamento de força, tu tem que fazer pelo menos 5 vezes na semana de treinamento de força. E 150 minutos de cardio pro teu coração, de aeróbico, pro teu coração na semana. Só aí tu tem 500 minutos de exercício. O que é 500 minutos de exercício? É só dividir. Isso, isso, 500 minutos de exercício dividido em cardio e treinamento de força é o céu. Ah, eu não posso fazer isso. Faz um. Ah, eu não posso fazer outro. Faz outro. Ah, mas eu quero, não sei, ter o meu peito maior, meu bumbum maior, minha coxa maior aqui. Não, tu tem que ir pra algo que te envolva a tua estética. Você não pode correr. Você vai ficar retinho. Não desenvolve estética. Estímulos específicos dão resultados específicos. Tu vai estimular teu glúteo? Vai crescer o glúteo. Ah, mas o meu não cresce tanto. Porque você não é abençoada por Deus. A fulana é abençoada por Deus. Ah, mas a fulana não treina direito. A fulana não treina direito, é abençoada por Deus e vem de um curso pra dizer como é que cresce o glúteo. É assim que as pessoas tão fazendo dinheiro hoje na minha área. Mas vamos lá. Ok. Agora uma outra pergunta que eu acho que seria muito legal pro público se a gente conseguisse deixar alguma dica ou alguma orientação. Qual é a maior dificuldade que as pessoas têm para conseguir treinar? A gente já falou aqui da educação da vontade, a gente já falou da preguiça, a gente já falou de não ter disciplina ou não colocar aquilo como prioridade. Mas no seu, pela sua vivência, pelo seu dia a dia, se você pudesse falar pras pessoas, ó, vai eliminando nessa parte aqui. Primeiro elimina isso, depois isso. Quais são as maiores dificuldades que as pessoas no geral têm e como que elas poderiam solucionar isso de alguma forma? Vou colocar duas. Desculpas e problemas. As pessoas enfrentam problemas e arranjam desculpas. Tem que ser o oposto. Você tem que enfrentar os problemas e não arranjá-los e parar de dar as desculpas e achar a solução. Como? É difícil, eu sei, pô, eu passo por isso. Tu vai sair que horas pra treinar? Que horas você vai comer? O que que você vai comer? Ah, não sei, porque daí o fulano me chamou pra almoçar amanhã no intervalo do trabalho, aí lá tem uma comidinha boa. Sim, miserável. Lá tem uma comidinha boa de qualidade. Tem a saladinha, tem a carne, tem etc, mas também tem a pizza, também tem a batata frita. Você primeiro tem que saber o que você precisa e daí se controlar em cima disso. Então, é arranjar menos problemas e solucioná-los e ao mesmo tempo arranjar menos desculpas e ter mais ação. Dia anterior, que horas você vai treinar? Oito horas da manhã? Oito horas da manhã. Não, eu vou às sete da noite. Você vai às sete da noite, então. Então, às dezenove horas você sai do trabalho e vai treinar. O que você precisa pra treinar às sete da manhã ou às dezenove horas? Roupa. A não ser que você passe o dia inteiro de bermuda, tênis e chinelo. Ou vai pra academia de terno. Ou vai pra academia de terno. Você me fez lembrar de... Porque assim, eu resumiria pra mim tudo que você falou agora em duas palavras, né? Ter compromisso. Isso, compromisso. Assumir o compromisso. E aí, eu uso uma tática que pra mim funciona. Que sempre que eu quero fazer algo e aquilo... Tipo, que eu sei que eu não vou dar pra trás é quando eu assumo o compromisso com alguém. Isso. Então, por exemplo, o Clube do Livro. Nós começamos o Clube do Livro, estamos no terceiro livro, né? E já se estende. Porque eu falei, gente, então tá bom. Então, vamos estar juntos aqui seis horas da manhã. Pra eu estar ao vivo seis horas da manhã, eu tenho que acordar às cinco, eu tenho que me arrumar, eu tenho que me preparar. Quinze pra seis, eu tenho que estar com o zoom aberto, com o link pronto, Então, é algo que eu sei que eu não vou falhar. Então, essa é uma tática que eu, Juliana, uso para conseguir as minhas coisas. Então, eu assumo o compromisso com uma segunda pessoa, com uma terceira pessoa, com um grupo de pessoas, porque ali eu sei que eu vou me forçar a fazer e eu não vou titubear naquilo. Pode vir o que for, eu não vou arrumar desculpa. Essa é a minha tática. Eu, Juliana, você vê que as pessoas conseguem usar isso, descobrir qual é a tática dela ou qual seria a dificuldade das pessoas em descobrir essa tática? 95% das pessoas usam essa mesma tática, porque o compromisso dos meus alunos presenciais é comigo, e não com o treino. Depois que eles entendem, depois que eles tomam consciência do treinamento, o compromisso é comigo e com o treinamento, porque eles confiam em mim. Os atendimentos online, por isso que é tão difícil a gente agregar coisas online. Os atendimentos online, os meus alunos online, eles só conseguem fazer a partir do momento que eles tomam isso como compromisso mesmo. E outra coisa, se é muito difícil você fazer por você, faça por alguém. No caso, você está fazendo pelas pessoas do livro. Eu, eu estou fazendo pelos meus alunos e pelo meu filho. O meu filho faz taekwondo por minha causa. Pô, meu pai é chato e tal, não sei o que. Sou. O meu aluno X está fazendo porque ele cansou de ser gordinho e quer ter uma vida melhor. E outra, subliminarmente, ele quer chegar na roda de amigo e falar, cara, tu está crescendo, o que tu está tomando? Cara, tu só está treinando. Já começa por aí. Aí começa a degeneração, né? Depreciação, quer dizer. O que tu está tomando? Não, é esforço, é compromisso. Não, tu está tomando água. Não, é o meu compromisso. Então, a partir do momento que você assume o compromisso, ah, mas o negócio é online, eu não tenho ninguém, ninguém está me ajudando aqui, eu não tenho professor presencial, não tenho nem a consultoria online. Ok? Então, procure dentro do seu escopo de interesse, assumir o seu compromisso com você mesmo, eduque-se, procure informações de qualidade e assuma um compromisso. Ah, mas é difícil, né? Todo dia eu tenho que levantar cedo. Pô, cara, levanta cedo, vai trabalhar. Se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. O teu compromisso com o trabalho é o dinheiro? Só isso? Você está fazendo isso por causa do dinheiro? Então faça alguma coisa que vale a pena pra você. Ah, mas pra mim não vale a pena, então faça alguma coisa por alguém. Imagina aquela pessoa lá, é que eu uso esse exemplo porque é o mais fatídico e o mais impactante. Imagina a pessoa que caiu ali. Pô, a pessoa, tua esposa caiu ali na frente, a tua mãe, tua mãe caiu ali na frente, seja você homem ou mulher, ela caiu ali na tua frente. Não consigo levantar, não consigo levantar. 100 quilos tirados do chão, um levantamento terra, que é aquele que tu levanta a barra e tal, são 100 quilos. 100 quilos fixos, estáticos, numa barra na tua mão. Agora uma pessoa que pesa 70 quilos, caída no chão, mole, numa estrutura, se debatendo, pesa mais de 200 quilos. Facilmente ela pesa mais de 200 quilos. Ela tem 70 quilos de massa nesse mundo. Só que o peso dela, pra você tirar ela do chão, é muito mais de 200 quilos. Porque ela está se debatendo, ela está se mexendo, ela está assustada. Não tem como pegar, ruim demais. Às vezes está machucada, e é solto, assim, o negócio esparrama. Sempre que você vai levantar uma pessoa, você vai se machucar, você vai fazer força. Se você não estiver preparado, pronto. Então, levantei, vou pro trabalho, porque eu preciso pagar a escola. Porque eu tenho que trabalhar, pagar a escola. Sair do trabalho, eu tenho que treinar. pra eu trabalhar bem, e poder ajudar alguém na minha casa. Vou cozinhar? Por quê? Porque eu quero que as pessoas, né, da minha casa, eu quero que o meu filho coma bem. Eu quero que ele veja o exemplo que eu sou. Só isso, que eu posso ser. Eu não sou exemplo de porcaria nenhuma, né? Somos todos bosta, que adubamos um bom jardim. Gostei dessa. Essa foi boa. Só que o grande detalhe é que eu não quero ser um jardineiro num campo de batalha. Eu quero ser um samurai ou um guerreiro num jardim. Pra quando as pessoas precisem de mim, eu saiba fazer, eu saiba estar lá. Pra eu não ser mais um ali na multidão, chama fulano, chama fulano. Cara, vai. Age. Toma a ação. Toma a frente. Ah, mas eu não sei o que fazer, bicho. Também não sei o que fazer. Pô, eu não sei investir na bolsa. O que que eu faço? Procuro curso. Faço negócio. Pô, eu não sei treinar. Beleza, isso demora muito tempo. Ah, mas eu sei treinar, bicho. Tu não sabe treinar. Se eu que aprendo e tô fazendo mentoria e fazendo um monte de coisa, não sei, imagina quem sabe treinar mesmo. Você sabe entregar resultado, mas lá na frente isso cobra alguma coisa. É por aí que as coisas vão. Nós também achamos. Ou em tempos de Nutelice generalizada. É fofo, todo mundo é os snowflakes. É muito perigoso falar essas coisas, mas nós aqui sabemos que no fundo o conceito que a gente tá falando aqui chama autorresponsabilidade, né? A gente saber que é com a gente. Que ninguém pode fazer por nós, né? Então, como é o conceito que nós levamos pra nossa vida? E também o que nós ensinamos pros nossos alunos? Então, acredito que a gente tá muito alinhado com isso. Então, parabéns aí pelo trabalho, pelo conceito. Pô, tópica. E pra quem quiser te encontrar e contratar os seus serviços, melhorar de vida, como é que faz? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Tem um arroba no meu Instagram que eu acho que o pessoal vai divulgar, né? É José Bensberg. É o meu sobrenome. José Bensberg. É difícil soletrar e falar, mas é tranquilo depois que ele lê a primeira vez. Através do meu Instagram, tem todos os meus contatos. Só mandar uma mensagem, eu passo meu WhatsApp, passo todo o planejamento, a gente conversa. E o principal do meu atendimento, que eu acho que é justamente isso. Eu tento humanizar o atendimento. Ah, humanizar não é Nutella, né? Não é aquela coisa. Mas é realmente entender o que o meu aluno precisa e no fundo entregar o que ele quer e um pouco do que ele precisa. Hoje em dia eu já tento fazer dessa coisa. Não é só aquilo e não sei o que e tem que fazer e ponto final. Pô, bicho, tem que fazer. Tu é adulto. Mas ao mesmo tempo, tu tem que fazer o que você gosta de fazer. Senão você não vai conseguir fazer. Ah, mas eu odeio musculação. Eu gosto de correr. Bom, eu não posso te ajudar. Tem que ser verdadeiro. Eu não sei nada sobre corrida. Eu sei o que precisa saber pra eu não te ferrar, etc, etc. Mas agora, ah, quero melhorar meu pace. Não sei como. Eu sei te dar força pra você melhorar teu pace. Eu sei te dar força e potência pra você transferir o teu pace na corrida. Mas agora, te ensinar a pisar pra correr, não sei. Te ensinar a arrumar tua marcha de maneira postural e consciência, eu sei. Usar o teu quadril pra você andar e não andar, tipo... Como é que era aquela pessoa da escolinha do professor Raimundo que andava com a barriga pra frente? Seu boneco. Seu boneco. Seu barriga. Seu boneco. Se você ver, metade dos homens hoje que andam que nem o seu boneco. Bumbum pra frente, ou seja, a bunda reta e a barriga pra frente, assim. Eu vou pra galera. Barriga de chope. Barriga de chope. O que eu preciso? Eu preciso que essa pessoa saiba sentar. Preciso que essa pessoa saiba levantar. Imagina quando esse cara cair de moto. Cair da escada. O que que acontece com ele? Tá lascado. Tá bacana. Não, o bicho tá lá trocando, tá numa escadinha de três degraus. Trocando a lâmpada. Pum, caiu. Pô, ele não tem glúteo pra segurar a perna dele. Não tem força. Não tem nada. E vai se segurar onde também? Aí vai precisar levantar da cama tudo torto. Beleza, arrumei meu glúteo, meu pé quebrou e tal. Ok, você conseguiu uma bela de uma escoliose. E ganhou peso, porque você não parou de comer, né, miserável? É nessa daí que muito idoso quebra bacia, fêmur, né? Sim. Qualquer queda é risco de 90% de morte pra idoso. Pois é. Então, se a pessoa quiser te contratar, é só presencialmente? Ou você faz o atendimento online? Eu tenho tanto presencial, que hoje eu não tenho mais horário, só vaga, lista de espera. E eu tenho consultoria online, que hoje eu tô trabalhando cada vez mais, alavancando cada vez mais. A minha consultoria online é justamente sobre isso. Eu avaliar a pessoa, através de fotos, através de questionário, e através de vídeos. E ter um acompanhamento periodizado. A consultoria online não é só toma aqui e se vira. Não. O grande diferencial que eu proponho é acompanhar essa pessoa. É pegar na mão e vamos. Vamos que o processo é esse. Ah, o que que eu quero? Ah, eu quero treinar na musculação, melhorar meu físico, melhorar minha estética, melhorar minha postura, ter qualidade de vida e envelhecer com saúde. Cara, eu consigo te ajudar. Ah, o que que eu quero? Eu quero talvez entrar num negócio de fisicoturismo, não sei o que, quero competir em tal coisa, talvez eu consiga te ajudar. Realmente, no fisicoturismo eu consigo. Agora, competir em crossfit e tal, não é minha praia, porque eu não trabalho com isso. Eu quero realmente ser forte, transferir a minha potência. quero ajudar as pessoas em minha volta. Quero segurar meu filho, quero sair passear, quero melhorar minha canoagem, seja o que for, eu consigo te ajudar. Eu tenho dor no joelho, assim acessado, eu acho que minha postura no trabalho tá horrível. Tudo isso eu faço, tanto no presencial, quanto no acompanhamento online. No acompanhamento online, eu sou mais chato, porque aí eu peço, ah, como é que tu trabalha? Tira uma foto do teu trabalho. Pede pra alguém te filmar ali despretensiosamente durante o dia, me manda o vídeo. Ah, o cara tá trabalhando assim. Eu já falo, bota dois livros embaixo da tua planilha ali de trabalho e senta no bumbum. Ah, mas eu não consigo sentar no bumbum. Pega uma almofada, bota atrás da cadeira. Eu tenho um aluno que ele trabalha nas coisas, faz um ativo financeiro, tá começando a trabalhar com ativo financeiro, mas ainda assim, pra complementar a renda, ele é Uber. Cara, eu faço Uber, chego em casa, durmo, no outro dia eu tô destruído. Ah, que carro tu tem? Ah, tá o carro. Tem ajuste de coluna? Não, não tem. Enrola uma toalha, pum, na coluna. Terminou uma corrida, sai do negócio, vai no meio fio, alonga a tua panturrilha. É por causa disso aí. Melhorou? Melhorou. Show de bola. É isso. O grande diferencial da minha consultoria online é o acompanhamento. Toda sexta-feira ou toda terça-feira, dependendo do aluno, ele me manda um relatório. Todo dia que ele treinar, ele me manda vídeos do treino e eu corrijo. E assim vai. Ele tem uma planilha de alongamento, uma planilha de cardio, de caminhada, bike, esteira, visando o cunho cardiovascular e o objetivo estético também. E tem a planilha de treinamento, que é os exercícios de musculação. Então, quem for contratar o seu serviço, ele vai ter que estar matriculado numa academia ou não? Numa academia. eu consigo ajudar a pessoa se ela já tem consciência de movimento, se ela tem consciência corporal, se ela tem algum nível de treinamento, eu consigo fazer toda a planilha de treinamento fora de uma academia. mas pra um iniciante, ensinar ele a agachar, ensinar ele a puxar algum peso que ele não tem peso, não dá. Eu preciso, pelo menos, que a mão direita puxe dois quilos e que a direita puxe dois quilos. De nada adianta ele botar algum peso dentro de uma mochila e sair agachando, sendo que aquela mochila tá indo pra direita e pra esquerda, não tá na posição correta e vai quebrar toda a estrutura física dele. Então, eu trabalho com biomecânica, com a mecânica do movimento. Eu não sou extremista do tipo, ah, tu nunca vai agachar. Às vezes sim, às vezes não. Até chegar no agachamento correto com peso, com carga, com desenvolvimento, a gente tem um processo. Ninguém aprendeu, ninguém nasceu já sabendo dirigir. É aquela ideia. Ninguém nasceu aprendendo já a fazer o que a gente faz hoje na vida. Então, tem todo um progresso. Todo mundo começou em algum lugar e hoje está em algum lugar. Não dá pra confundir o palco de alguns com os bastidores dos outros. E assim vai. É isso aí, galera. Então, e você que tá assistindo a gente aí, curtiu esse papo aí, o que você achou de tudo isso aí? Comenta aqui embaixo. Vai ter aqui na descrição do vídeo o link lá pro perfil de uma outra rede social que você conhece pra você conhecer aqui o trabalho do José. Tamo junto. Muito obrigado aí pela sua audiência. Muito obrigado, José, por você ter... Obrigado, Luiz. Obrigado, Juliana. Você merece. Foi muito bom o nosso papo. Cara, foi muito legal conhecer que a gente fazia ideia de que existia um negócio tão refinado assim, né? E a gente tem muito mais pra falar. Eu posso falar de treinamento em diversas áreas da vida. Treinamento com segurança pra segurança pessoal, treinamento pra defesa pessoal, treinamento pra envelhecimento, treinamento pra gestante, treinamento pra criança, desenvolvimento motor infantil, tem muita coisa. Muito legal. Então, com certeza, teremos outros programas. Sim, e agora eu só tô esperando aquela carne que tá assando ali fora. Então, falou, galera. tchau, 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 tchau. Tchau, gente. Valeu, galera.